Música Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigado a vocês todos Pelas palmas Obrigado pela decepção Espero que tenhamos um bom trabalho Mãe agora com o silêncio na sala Vocês vão perguntar Mas o auxílio Santos O que é isso? O que vocês vão fazer hoje? Vou contar uma história pra vocês Eu estava No meu escritório A Hebe Camargo ligou pra mim Dizendo que precisava falar comigo E que Traria uma pessoa que tinha Um assunto muito importante Eu falei, ok Hebe, pode vir A Hebe chegou no meu escritório E me trouxe uma pessoa Que eu já conhecia de nome Não conhecia pessoalmente E que é O diretor Das lojas Marisa E a Hebe Aquele jeitinho dela Falou, ah Silvio Santos Você sabe Aqui é o Décio É das lojas Marisa E ele tem Agora a incumbência De fazer Crescer cada vez mais A ACD E ele tem um plano Pra apresentar pra você E se você concordar Com o plano dele Eu acho que vai ser bom Pro SBT Vai ser bom Pra você Silvio Santos E vai ser bom Pra ACD Você sabe O Décio É filho da Rosinha Minha amiga A gente pode confiar nele Ele é uma pessoa Honesta Decente Pessoa que gosta De trabalho Eu falei, tá bom Não há nenhum problema O que você quer Décio Eu quero fazer O Teleton Eu digo, bom Mas é o Teleton Que o Jerry Lewis Faz nos Estados Unidos É É o Teleton Que o Dom Francisco Faz No México Não, o Dom Francisco Faz no Chile É E é o Teleton Que agora O México Fez pela primeira vez É Você não quer ver a fita Eu digo, não Eu não quero ver a fita Porque eu já conheço O Teleton Depois dessa reunião Eu coloquei À disposição Da ACD 26 horas de programa Que nós estamos Começando hoje E vamos terminar amanhã Pelas 11 horas da noite E disse pra minha produção Olha, eu Eu estou Estou entregando A empresa Estou entregando O canal O SBT Pra vocês Façam o que vocês Desejarem Depois Quando estiver Terminando O Teleton Eu vou Às 8 horas De domingo Às 9 horas De domingo E encerro O Teleton Como artista Mas como empresário Vocês tem Todas Vocês da produção Façam o que desejarem Contratem os artistas Vocês da ACD Também façam Tudo que estiver Ao alcance De vocês Pra que nós Tenhamos um bom resultado Fiquei em casa Até sem poder falar Porque eu estou Com problema Na voz Estou na base De cortisona Na base De anti-inflamatório E então Eu nem pensei Em fazer o Teleton Hoje à noite Mas aí a produção Me mandou Cinco Filmetes Dentre os muitos Que foram feitos Eu estava com a minha mulher Em casa Com a Iris Ficamos vendo Os filmetes E aí eu falei Mas eu nunca Eu nunca tinha visto isso Eu nunca pensei Que as crianças Nascessem assim Podê Um Eu E aí Amém. Depois que eu e a minha esposa vimos esses cinco filmes, eu não lembro sinceramente nos últimos 20 anos de ter sentado para escrever alguma coisa. Eu sempre falo aquilo que vem na minha cabeça, mas eu sentei e escrevi isso que eu agora vou ler para vocês. A nossa intenção era reunir todos os canais de televisão, todas as emissoras de rádio e junto com jornais e revistas fazer um teletom. E o que é o teletom? Perguntarão vocês. É uma maratona na televisão. Estamos começando agora e só vamos terminar amanhã às 11 horas da noite. Serão mais de 24 horas de programa, recebendo artistas, recebendo doações de empresários e torcendo para alcançar a meta de 9 milhões de reais. O Chile, com 13 milhões de habitantes, alcançou 13 milhões de dólares. O México, com 80 milhões de habitantes, conseguiu, há 4 ou 5 meses atrás, 25 milhões de dólares. Nós queremos 9 milhões de dólares. De reais. 9 milhões de reais. É uma meta difícil. Mas não é uma meta impossível. Vamos construir este hospital. Podem ver. Vejam o hospital que nós vamos construir. Podem ver com detalhes. É uma maquete. Este é o hospital que nós vamos construir. E no próximo ano, eu vou mostrar a vocês o hospital que vocês vão fazer. Este mesmo hospital construído e funcionando. E se der certo, eu tenho certeza que vai dar, nós faremos um teletom por ano. E faremos um hospital por ano. Eu tenho certeza. Este ano, não foi possível reunirmos todas as emissoras de televisão. Este ano, não foi possível reunirmos as emissoras de rádio. Este ano, não foi possível reunirmos jornais e revistas. Mas eu tenho certeza que a cada ano, como aconteceu no Chile, mais emissoras vão se juntar. Mais gente vai trabalhar. E talvez, consigamos reunir os meios de comunicação para ajudarmos crianças e pessoas que têm enormes problemas. Foi uma surpresa, como eu já disse para mim e para minha esposa. Ver, através destes filmetes que serão repetidos durante a programação, destes filmetes tão bem feitos pela nossa equipe, foi uma surpresa o trabalho de gente que dedica horas dos seus dias tentando recuperar uma criança para a família e para a sociedade. Vocês não têm ideia do que é ter em casa uma criança, como vocês viram, bonita, inteligente, com vontade de ser útil e não poder. Por falta de ajuda, por falta de dinheiro e principalmente por falta de uma unidade hospitalar que a recupere e a ensine a despertar e a desfrutar da vida com o problema que ela tem e que nem sabe por que razão. Ela nasceu diferente dos nossos filhos, que felizmente são criaturas perfeitas, com todos os movimentos e com todos os sentidos. Nessas 26 horas de maratona pela televisão, nós vamos ver o quanto nós somos felizes. Nós vamos ver quão pequenos são os nossos problemas e vamos ver o quanto Deus foi generoso e bondoso convosco. É claro que nós estamos atravessando problemas difíceis, problemas de desemprego, seca no nordeste, chuvas e inundações no sul do país, falta de dinheiro, inadimplência nos pagamentos, mas podem crer. Nenhum desses problemas se compara ao problema de uma família que recebe em seu lar, não se sabe por que, uma criança que não é normal. Mas essa criança que não é normal, com ajuda, com amor, com paciência e com carinho, poderá ser útil em muitas atividades e poderá ser feliz como qualquer um de nós que não tivemos esta experiência dolorosa. Eu conheço casos, quantos maridos que abandonam o lar, porque não conseguem conviver com uma criança que tenha este tipo de problema. As mulheres são mais fortes, os homens são mais fracos. Quantas famílias se desestruturam quando se vêem nesta situação tão difícil de enfrentar. São irmãs que querem sair, querem namorar, mas que não podem deixar o irmão sozinho na situação em que ele se encontra. Ainda bem que existem pessoas abençoadas por Deus, que dedicam parte de suas vidas para ajudar com dinheiro, com trabalho e com amor. Estas criancinhas que vocês viram, são tão meigas e tão carinhosas. Eu sei, como vocês sabem, que o nosso país tem problemas. Eu sei que nós não vamos resolver todos os problemas. Mas se continuarmos pensando assim e deixando tudo para depois, nunca faremos nada. Ficaremos sempre reclamando e de braços cruzados. O nosso país é grande. O nosso território geográfico é enorme. O nosso povo, na sua maioria, é um povo simples. É um povo humilde. E é um povo que tem bom coração. O nosso povo, às vezes, não faz mais porque ele desconfia. Ele acha que, mais uma vez, será enganado. Ele acha que pode ser mais uma promessa que não será cumprida. Não é o nosso caso. Não é. Nós queremos fazer funcionar em um ano este hospital para crianças defeituosas e vamos fazer. Vocês vão acompanhar o trabalho da construção e vão vê-lo funcionando em maio do ano que vem. Nós precisamos que você, se puder, nos dê cinco reais, só cinco. E com esta contribuição, estaremos dando o primeiro passo para que pessoas e empresas confiáveis e idôneas tenham vontade de fazer outras campanhas como esta que estamos iniciando agora. Esse é um passo. Outros passos serão dados com honestidade, com lealdade. E se vocês quiserem colaborar, vocês estarão colaborando com cinco reais. Estarão também concorrendo a prêmios. Nós vamos dar 18 automóveis. Amanhã, a partir das sete e meia da noite, vocês que vão colaborar com cinco reais para que possamos atingir a meta de nove milhões de reais, vocês concorrerão a 18 automóveis Corsa da GM, que valem 12.300 reais cada automóvel. Vocês concorrerão a um BMW, vocês concorrerão a um milhão de reais em barras de ouro, concorrerão a 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil e 100 mil reais em barras de ouro. Vocês estarão concorrendo. Se você puder pagar cinco reais, amanhã você estará concorrendo dentro do mecanismo do Gol Show. Nós vamos fazer o sorteio pelo computador. Dezoito pessoas participarão do Gol Show e as dezoito pessoas sorteadas estarão concorrendo a um milhão de reais em barras de ouro. E tudo isso por conta do SBT. Tudo isso nós vamos fazer para tentarmos alcançar os nove milhões brasileiros. O que eu acho que não é tão difícil, quanto o Chile, que tem 13 milhões de habitantes e conseguiu 13 milhões de dólares, e como o México, que fez o primeiro teletom e com 80 milhões de habitantes, numa situação quase idêntica à nossa, creio que até um pouco mais abaixo do que a nossa, conseguiu 25 milhões de dólares para construir a sua primeira unidade. Nós precisamos que você, se puder, nos dê cinco reais, só cinco. Esse é um passo. Outros passos serão dados com honestidade, com lealdade. Então, a partir de agora, sim, a partir de agora é que vai começar o teletom feito pela produção do SBT. Vejam só. Dessas vezes, eu fui procurado por pessoas que queriam fazer alguma coisa semelhante. Mas é sempre difícil para nós que trabalhamos em televisão, é sempre difícil para nós que temos alguma credibilidade, e essa credibilidade conseguida através de trabalho, através de honestidade, através de coisas feitas com correção, é muito difícil nós aceitarmos o convite para ingressarmos em algum evento sem que nós tenhamos certeza de que aquilo que eu vou prometer e de que aquilo que os meus colegas vão prometer vai ser feito. Pela primeira vez, apareceu uma pessoa correta, uma pessoa que tem uma grande organização, uma organização que tem as mesmas dimensões que o SBT, uma pessoa que dirige, e que dirigia, melhor dizendo, as lojas Marisa, que vocês conhecem em todo o Brasil, são mais de 200 ou até mais de 200, e essa pessoa deixou o seu trabalho nas lojas Marisa, deixou com sua mãe, com seu irmão, porque o pai faleceu, e resolveu dedicar todos os seus conhecimentos, toda a sua técnica, todo o seu trabalho, todo o seu esforço para a ACD. E nesta pessoa, eu confiei. E nesta ACD, eu confiei. E ao confiar nesta pessoa e nesta instituição, eu transmiti esta confiança aos meus colegas que se reuniram e que trabalharam durante sete ou oito meses. Isso aí não foi uma coisa que começou agora. Começou uns sete ou oito meses atrás, todos se reuniram, todos trabalharam e todos apresentaram este espetáculo para vocês. Conseguimos alcançar a meta, graças, como eu disse ontem, ao coração generoso do nosso povo. Minha filha, conversando comigo, me disse por que que nós, homens da comunicação, tendo veículos tão poderosos nas mãos, por que que nós não fazemos aquilo que os americanos fazem? Os americanos têm um espírito comunitário. Os americanos realizam campanhas e conseguem o que desejam. E como ela é uma estudante de comunicação, e como ela ficou descobrindo aquilo que o povo americano faz, ela me questionou, dizendo, por que que você, pai, tendo uma empresa de comunicação, não se reúne com os outros, e por que que você não encabeça alguns movimentos que podem ser feitos aqui no Brasil, como são feitos lá nos Estados Unidos? Eu disse, as coisas são um pouco diferentes. Mas ela me convenceu de que precisamos, mesmo sendo um pouco diferentes, precisamos utilizar os nossos meios de comunicação, precisamos utilizar a nossa credibilidade para fazer alguma coisa, não importa que seja uma coisa pequena, mas um faz pequena, outro faz média, e depois acabamos nós todos, do Brasil, fazendo coisas grandiosas. É claro que essa compreensão aqui, até por falta de hábito, até por falta de cultura, essa compreensão é um pouco mais difícil. é difícil, mas eu tenho visto campanhas que surgem em algumas rádios, eu tenho visto pequenas campanhas que surgem em algumas emissoras de televisão, e eu tenho notado que se todos nós, os homens da comunicação, os homens que podemos conduzir para o bem, este povo que é tão generoso, que é tão grato, este povo que é tão bondoso, se nós nos juntássemos, nós conseguiríamos muito mais. É difícil, mas não é impossível. Tenho certeza que esta ideia vai maturando, e um dia, não sei quando, mas um dia, um de nós da comunicação, um de nós que dirige um bom veículo, vai fazer com que os outros se juntem, para que possamos fazer, não só um hospital, para que possamos entrar em outras causas, tão nobres como essa, e causas que ficam mais nobres, quando nós nos damos as mãos, quando nós fazemos uma corrente, e quando nós tentamos alcançar alguma coisa, com o nosso coração, e com a ajuda de Deus. E foi isso que aconteceu, neste primeiro programa. Eu não poderia deixar, encerrar o teletom, sem agradecer ao Amilcar, da TV, da Rede TV, sem agradecer ao João Saad, da Bandeirantes, sem agradecer ao Macedo, da Record, sem agradecer ao Amar Luce, e ao Roberto Irineu, da Globo, enfim, todos nós, a Gazeta, o Martinez, o Martinez da CNT, todos eles, a editora abriu, através do Tivita, enfim, todos se reuniram, para darmos os primeiros passos, da Rede da Amizade, e dentro, em breve, como se faz em outros países, o Brasil também terá, uma Rede da Amizade completa, desde o princípio, até o fim, é aquilo que nós, torcemos, e eu tenho certeza, que nós, assim como, alcançamos a meta, no ano passado, e alcançamos a meta, este ano, vamos também, um dia, alcançar a meta, da Rede da Amizade. Parabéns, Silvio, parabéns a vocês, como disse, a Nair Belo, aqui na Rede da Amizade, Deus manda, e a gente executa, foi o que vocês fizeram, olha o símbolo, os gaúchos acabam de ganhar, graças ao coração dos brasileiros, mais um centro de atendimento, provavelmente, milhares de pessoas, serão beneficiadas, com este centro, que vai ser implantado, dentro de um ano, lá, em Porto Alegre, talvez, ou no Rio Grande do Sul, eu tenho certeza, que a EVE, mais uma vez, estará lá, para cumprir, na pedra fundamental, e para cumprir, o primeiro ano, para a gente, inaugurar, como foi, como aconteceu, o ano passado, Deus queira, esses dez dias, é para que nós, façamos uma reflexão, é para que nós, olhemos, para dentro, de nós mesmos, e para que nós, possamos ver, se, fizemos muitos pecados, se não fizemos pecados, o que é muito difícil, ou fizemos poucos pecados, e para que Deus, nos coloque, ou para que Deus, nos possa, talvez, colocar, por mais um ano, num livro da vida, nós, precisamos, fazer, contribuições, faça, uma contribuição, com raiva, mas, faça, você perdoa, um pecado, exemplo, faça, uma contribuição, sem raiva, mais faça, você perdoa, três pecados, faça, uma contribuição, mas, não peça, nada em troca, você perdoa, cinco pecados, faça, uma contribuição, mas, não deixe, que as pessoas, saibam, que você está fazendo, você perdoa, sete pecados, faça, uma contribuição, para uma instituição, de caridade, que você, tem certeza, de que essa instituição, vai realmente, atender a sociedade, e a comunidade, você perdoa, dez pecados, isso, não quer dizer, que, por você, ter os seus pecados, perdoados, você vai entrar, no livro da vida, mas, isso quer dizer, que ajudar, ao próximo, permite, que você, diminua, os seus pecados, e permite, que talvez, Deus, coloque você, por mais um ano, num livro da vida, e nós, gostaríamos, que vocês, pensassem, um pouco nisso, porque o telefone, está pertinho, de você, faça, a sua contribuição, com raiva, faça, a sua contribuição, sem raiva, faça, a sua contribuição, sem pedir nada, em troca, faça, a sua contribuição, sem dizer, o seu nome, mas, faça, a sua contribuição, para aceder, eu tenho certeza, que, Deus, vai perdoar, muitos, dos seus pecados, e eu tenho certeza, que você, não vai ter apenas, uma vida, vai ter, muitas vidas, de felicidade, então, a partir de agora, eu gostaria, que vocês, fizessem, uma contribuição, eu gostaria, que vocês, ligassem para cá, para que, aquele número, fosse aumentado, para que, nós pudéssemos, chegar em poucos minutos, a nove milhões, de reais, e não é difícil, e não é impossível, porque, eu me lembro, quando eu fazia, durante 45 minutos, o programa, Go Show, nós recebíamos, 800 mil, telefonemas, no minuto, nós arrecadávamos, no minuto, arrecadávamos, quatro milhões, de reais, eram, 800 mil, telefonemas, no minuto, hoje, o nosso recorde, aqui, está sendo, de, 2 mil, e 200, telefonemas, por minuto, se vocês, agora, pegarem o telefone, e ligarem, para 0, 500, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5, nós, em menos, de 10 minutos, vamos, conseguir, chegar, aos, nove milhões, e dois reais, tenho certeza, mais uma vez, obrigado a todos, que Deus, abençoe os lares, e vocês, e que vocês, tenham prosperidade, saúde, e muitas alegrias, no decorrer, deste ano, e em muitos anos, tchau pessoal, obrigado pela colaboração, tchau. Tchau. Aê! Muito obrigado, muito obrigado, muito grato, muito obrigado, muito obrigado, que coisa, muito obrigado, ok, tá bom, tá bom, podem sentar, fiquem à vontade, fiquem à vontade, muito obrigado, olha só, quanta gente, bem, senhores telespectadores, muito boa noite, a vocês que estão em casa, vocês que estão aqui, no auditório, tá todo mundo confortável, mas será que vocês, vão ficar aqui, desde agora, até amanhã, meia noite, trouxeram merenda, trouxeram travesseiro, e vão ver o espetáculo, o todo, ainda bem, eu tenho duas notícias, para dar a vocês, uma boa, e uma má, vocês preferem, a boa notícia primeiro, ou a má notícia primeiro, a boa ou a má, não entendi, e a boa ou a má, a boa notícia, a má notícia, é que nós estamos precisando, de 10 milhões de reais, essa é a má notícia, estamos precisando, de 10 milhões de reais, e agora, querem ouvir a boa? Querem mesmo? Vamos conseguir, Vamos conseguir, vamos conseguir, ou não vamos conseguir? E vocês sabem, que esse é o quarto ano, do nosso Teleton, eu não esperava, que nós atingíssemos, o quarto ano, com tanta coisa feita, graças a ajuda, de vocês, no primeiro Teleton, nós fizemos, um centro de recuperação, e esse centro de recuperação, foi feito em Porto Alegre, no segundo Teleton, com a ajuda de vocês, nós fizemos, um centro de recuperação, nas Minas Gerais, em Uberlândia, e nós fizemos também, um Teleton, no Recife, em Pernambuco, e o dinheiro sobrou, e com a sobra do dinheiro, a nossa unidade em São Paulo, que já estava congestionada, nós então fizemos, um centro de recuperação, na Mooca, isso tudo foi feito, com o dinheiro de vocês, por essa razão, eu acho que também hoje, com a solidariedade, de vocês, nós vamos atingir, o nosso objetivo, é um Teleton, para ajudar, crianças, e adultos, necessariamente, essas crianças, e esses adultos, não precisam ser, pessoas pobres, porque pessoas, que são, que são remediadas, pessoas que são ricas, também procuram, atendimento especializado, e não encontram, este atendimento especializado, em qualquer parte do mundo, há pessoas, que vem do Paraguai, há pessoas, que vem do Uruguai, há pessoas, que vem de outros países, essas pessoas, podem pagar, essas pessoas, procuram a ACD, porque a ACD, tem especialistas, para lidar, com os deficientes, a ACD, tem especialistas, em fonoaudiologia, tem especialistas, em fazer, aparelhos, ortopédicos, a ACD, tem, serviços, especializados, e vocês sabem, que no Brasil, pelo que eu li, ultimamente, nós temos, aproximadamente, 4 milhões, e 500 mil pessoas, crianças, que precisam, da ACD, que precisam, de ter recursos, para, melhorar, as suas condições, e são tantas, crianças, que nascem, com o rosto bonito, nascem, com gestos simpáticos, e que não conseguem ser, assim como eu, e você, que felizmente, não temos problemas físicos, não temos problemas mentais, as vezes, eu fico olhando, para o menino, principalmente, esses que aparecem, nos filmes, e o menino é bonito, o menino é meigo, o menino é carinhoso, a gente percebe, que o menino, é cheio de amor, e a gente não entende, porque é que ele, não nasceu, perfeito, como nós, como nossos filhos, e nós ficamos, perguntando, porque é que, essas pessoas, estão recebendo, a difícil tarefa, de educar, de reabilitar, e de tratar, as vezes, por toda a vida, esta criatura, incapacitada, que vai precisar, de cuidados especiais, eu as vezes, pergunto, teriam os pais, desta criança, ou os parentes, desta criança, cometido algum pecado, teriam os pais, ou os parentes, desta criança, em outras vidas, se comportado mal, com os nossos semelhantes, e que agora, estão pagando, pelos erros, que cometeram, eu não acredito, muito nisso não, eu acho, que é um desafio, eu acho, que é, para que a pessoa, mostre o seu valor, porque quando, nós encontramos, crianças, deficientes, nós percebemos, olhando para a criança, que há uma felicidade, no rosto, do filho, e há também, muito amor, nos gestos, e na dedicação, da mãe, agora, muita gente, pergunta para mim, se o Teleton, começou no Brasil, não, o Teleton, não começou no Brasil, o Teleton, há muitos anos, nos Estados Unidos, com o Jerry Lewis, até porque, o Jerry Lewis, tem um filho, que é deficiente, e um outro, repórter, no Chile, ele fazia, um programa, entrevistando, pessoas curiosas, e esse repórter, numa localidade, chilena, ele, entrou, num povoado, onde, uma pequena população, criava cabras, e ele, então, pensou, que dali, ele podia, ter uma boa entrevista, falando sobre, a criação de cabras, mas, ele olhou, olhou, e viu assim, numa figueira, numa árvore, estava amarrada, um animal, ele pensou, que fosse um animal, e ele foi se aproximando, e viu, que não era um animal, era uma criança, amarrada na árvore, e ele ficou, muito indignado, bateu na porta, da casa, uma senhora, veio atender, e esse repórter, perguntou, mas, onde é que já se viu? é, tratar, uma criança, assim, dessa forma, tão desumana, e, a pessoa que atendeu, era a mãe da criança, e falou, bom, eu sou uma pessoa, muito pobre, eu não tenho dinheiro, para tratá-lo, e essa, e esse meu filho, fica o tempo todo, deitado numa cama, não pode se locomover, nasceu incapacitado, nasceu deficiente, e para que ele tome, um pouco de sol, eu então, deixo ele amarrado, nessa figueira, e assim, então, ele amarrado, mesmo com os poucos movimentos, que ele tem, não se arrasta, e não se arrastando, ele não sofre um acidente, eu não tenho dinheiro, para levá-lo, a um centro de recuperação, e também, não tenho condições, para comprar uma cadeira de rodas, esse meu colega, que hoje, é um animador de televisão, é o mais famoso animador, da América Latina, o nome dele, é Dom Francisco, ele ficou, com o coração apertado, ficou, ficou, com a missão, de fazer alguma coisa, pelas pessoas incapacitadas, chegou no Chile, falou com a televisão, onde ele trabalhava, que é a Universidade Católica, reuniu os jornais, reuniu as revistas, todos os órgãos de comunicação, se juntaram, e fizeram um teletom, já há muitos anos, e o teletom, no Chile, foi um sucesso, é, na última vez, que o Chile fez um teletom, o Chile tem, o Chile tem aproximadamente, 13 milhões de habitantes, e no último teletom, o Chile conseguiu arrecadar, aproximadamente, 15 milhões de dólares, o México gostou da ideia, e pediu que, esse mesmo animador, o Dom Francisco, como ele é conhecido, fosse ao México, para fazer, um teletom no México, e o último teletom no México, o México é um país, que tem 90 milhões de habitantes, e no último teletom, o México conseguiu arrecadar, 200 milhões de pesos mexicanos, que equivalem aproximadamente, a 25 milhões de dólares, agora o México, o Brasil e o Chile, tem problemas semelhantes, a maioria do povo é pobre, tanto no Brasil, quanto no Chile, como no México, mas, felizmente, a maioria do nosso povo, do povo chileno, do povo mexicano, tem um coração cheio de bondade, tem um coração cheio de generosidade, este ano, nós temos um grande desafio, este ano, nós temos a guerra, está ocorrendo o terror, nós temos um alto nível de desemprego, mas, isso não está ocorrendo, só no nosso país, também está ocorrendo, em outros países, até países, que são considerados, de primeiro mundo, o nosso desafio, é grande, tentar conseguir, 10 milhões de reais, para fazermos mais um centro de reabilitação, para recuperarmos mais crianças, para darmos ajuda, a tantas pessoas, que não são assim, perfeitas, ou quase perfeitas, como nós, vamos pedir a você, uma contribuição pequena, uma contribuição de 5 reais, mesmo com sacrifício, eu tenho certeza, que se você puder, você vai nos ajudar, porque há um ditado popular, que diz, que quem dá aos pobres, empresta a Deus, quem dá, a quem necessita, empresta a Deus, e nós estamos necessitados, e se vocês, e se vocês nos emprestarem, eu tenho certeza, que Deus vai recompensar, dando a todos nós, saúde, paz, e vai abençoar, os nossos lares, e a nossa família, Deus nunca se esquece, daqueles que com muito sacrifício, ajudam os seus irmãos, e semelhantes, e se você não puder colaborar, não se preocupe, não fique com complexo de culpa, porque eu tenho certeza, que a sua vida vai melhorar, nós teremos um ano, muito bom, a nossa esperança, o Brasil está crescendo, nós estamos com problemas, com desemprego, mas tudo vai melhorar, e no próximo ano, nós vamos contar com você, nessa campanha de amor, e solidariedade, o Teleton vai começar, eu entrego a emissora, aos meus colegas, que tanto se esforçaram, foram cinco meses de trabalho, todos fazendo horas extras, sem ganhar nada, todos aqui, torcendo para que nós tivéssemos, um Teleton de sucesso, artistas profissionais desta emissora, artistas amadores, todos querem colaborar, então a partir de agora, o SBT, fica entregue, a bondade do coração de vocês, a generosidade do coração de vocês, e fica entregue, ao talento, e a solidariedade também, dos nossos artistas, e dos nossos funcionários, vai começar, e daqui a pouco, eu vou voltar, para apresentar, o show, dos milhões, com as celebridades, vai começar, o quarto Teleton da ACD, vamos lá, Aplausos Aplausos Muito obrigado, muito obrigado pelas palmas, muito agradecido, muito obrigado, vocês são muito amáveis, vocês são muito gentis, e eu estou aqui nesta noite, para conversar com os telespectadores, para conversar com o auditório. Mas o que é que eu vou dizer, eu não sei. Já faz tanto tempo que eu venho aqui, já faz tantos anos que eu abro o Teleton, que eu quando chego aqui, eu nem sei como é que eu vou me comunicar com a plateia brasileira. Bom, eu sei que nós vamos começar o Teleton hoje e vamos terminar amanhã à noite. Então serão mais de 24 horas de programa. E qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é tocar no coração de vocês. O nosso objetivo é fazer um pedido a vocês. E que pedido eu vou fazer? Preparem-se, porque é um pedido, é um pedido grande. É um pedido grande, é que nós estamos precisando de 15 milhões de reais. É dinheiro ou não é? Não é um pedido grande? Agora vocês perguntarão, mas ô Silvio Santos, você não acha que 15 milhões de reais é muito dinheiro? Claro que é. Você tem razão. 15 milhões de reais é muito dinheiro. Você acha que você, o Teleton, vocês vão conseguir 15 milhões de reais? Não sei. É provável que nós consigamos e é provável que nós não consigamos. Vai depender da compreensão, vai depender da generosidade, vai depender de vocês. Agora, vocês sabem por que é que nós precisamos de 15 milhões de reais? Eu vou explicar. Quando nós começamos o Teleton, há 4 ou 5 anos atrás, eu não estou lembrado, o ACD atendia unicamente a 800 pessoas por dia. Então vamos fazer aqui um exemplo. 800 pessoas por dia é só um exemplo. Se cada uma delas desce de despesa a um real, então a ACD gastaria 800 reais por dia. Hoje, graças a vocês, graças a confiança que vocês depositaram na ACD, a ACD está atendendo 4 mil pessoas por dia. E se nós colocarmos o mesmo exemplo, um real para cada pessoa, a ACD que gastava há 4 ou 5 anos atrás, gastava 800 reais por dia, só para atender as pessoas, hoje gasta 4 mil reais por dia. Isto quer dizer que quando vocês colaboram conosco e nós fazemos um centro de atendimento, nós fazemos um centro de recuperação, fazer um centro de recuperação não é tão difícil. Talvez se faça um centro de recuperação com 8 milhões, com 10 milhões, se nós não pudermos fazer tão moderno, com tanta aparelhagem, podemos fazer com 4 milhões, com 3 milhões. Cada um faz uma casa, cada um faz um prédio, cada um faz um hospital, cada um faz um centro de recuperação, de acordo com o dinheiro que tem. Então, na construção, na aparelhagem, você pode gastar pouco, você pode gastar muito, você pode gastar um dinheiro médio. Mas quando nós atendemos as pessoas que precisam de remédios, que precisam de aparelhos ortopédicos, que precisam de fisioterapia, que precisam de cadeiras de rodas, que precisam de medicamentos, nós não podemos fazer economia. Se uma pessoa quer um remédio, esse remédio tem um custo e nós não podemos baixar o custo desse remédio. Se essa pessoa quer uma cadeira de rodas, quer um aparelho ortopédico, essa cadeira, esse aparelho ortopédico tem um custo e nós não podemos fazer uma cadeira de rodas que vai ficar desmontada no primeiro dia. Não podemos fazer um aparelho ortopédico que não vai funcionar. Nós temos que fazer tudo para atender essas pessoas da melhor maneira possível. Por essa razão, é que nós gastamos muito, não é na construção, gastamos na manutenção, gastamos no atendimento, porque para nós não importa se a pessoa está pagando, se a pessoa não está pagando, se ela pode ou não pode pagar. Importa que ela procurou a ACD e no momento em que ela procura a ACD, ela deve ser tratada como se ela estivesse pagando uma grande importância. Nós damos a ela a importância que ela merece como ser humano, nós damos a ela a importância que ela merece pela confiança e pela atenção que ela depositou na ACD. Então, a manutenção é cara, os medicamentos são caros, as cadeiras de rodas, os aparelhos ortopédicos, os médicos, os psicólogos, os cirurgiões, tudo isso é muito caro, mas nós fazemos questão de manter atendimento de primeira qualidade. E é por essa razão que nos procuram de todos os estados do Brasil e até de alguns países da América do Sul. A ACD hoje é um nome, é uma grife. Para que vocês tenham uma ideia, amanhã nós vamos inaugurar 11 mil metros quadrados no Ibirapuera. Vamos amanhã fazer a inauguração. E isto só foi possível com a arrecadação de todos estes anos. Só foi possível graças à contribuição de vocês. Hoje, nós gostaríamos de amanhã à noite, nós gostaríamos de ter 15 milhões de reais. Se nós não tivermos 15 milhões, uma coisa, uma promessa é feita e uma promessa será cumprida. No ano que vem, mesmo que nós não façamos os 15 milhões de reais, nós vamos construir em algum lugar do Brasil um centro de atendimento, um centro de recuperação. Vamos construir. Isso qualquer que seja a importância. Se nós recebemos uma pequena importância, uma média importância, uma grande importância, o centro será construído. Agora, não tenham dúvidas, não tenham dúvidas. Agora, a manutenção, nós vamos tentar fazer de acordo com as possibilidades. Mas se nós precisarmos de dinheiro para continuarmos tendo a mesma manutenção, o mesmo atendimento, nós vamos sair de pires na mão. Nós vamos sair de listinha na mão, procurando empresários, procurando políticos, procurando pessoas que possam colaborar, para que nos deem um donativo grande, para que nos façam um cheque maior, para que nós possamos continuar atendendo, não só 4 mil pessoas, mais de 4 mil pessoas, atendendo bem, para que estas pessoas fiquem tão satisfeitas, como se tivessem sido atendidas pelos melhores centros de recuperação, pelos melhores hospitais do Brasil e do mundo. Agora, por que é que eu acredito que vocês vão nos dar 5 reais? É claro, a gente sabe que o desemprego está aumentando, a gente sabe que a inflação está subindo, a gente sabe que todo dia o jornal, a televisão fala, aumentou o dólar, aumentou o dólar, a gente sabe que a violência também está espantando, tudo isso está acontecendo no Brasil. Mas todo ano acontece alguma coisa, pensem bem, este ano, tudo isso está acontecendo. No ano passado, a situação não estava boa, porque os aviões bateram nas torres. É, no ano retrasado, a situação também não estava boa, porque o dólar custava 1 real, passou a custar quase 2. Então, todos os anos nós temos um problema, todos os anos nós temos um problema. As pessoas que estão desempregadas, certamente vão arranjar um emprego. As pessoas que não estão com dinheiro, certamente vão arranjar algum dinheiro. O câmbio, o dólar que está subindo, certamente vai parar e ou vai baixar um pouquinho, vai subir um pouquinho, mas vai se estabilizar. A violência, graças aos nossos governantes, ela sobe um pouco, ela é mais voraz um dia, ela refece no outro, mas vamos também tratar da violência e ela vai ser cuidada, ela vai ficar menor. Agora, e as pessoas que têm defeitos físicos, as pessoas que já nascem com esse problema, essas pessoas, infelizmente, elas não vão ficar boas. Não. Elas podem melhorar, mas essa melhora depende de atendimento. Essa melhora depende de carinho. Essa melhora depende de remédios. Essa melhora depende delas encontrarem pessoas capazes de atendê-las e capazes de fazê-las melhorar um pouquinho. E essas pessoas que têm, que são deficientes, com muito trabalho, com muita dedicação, com muito amor, elas conseguem melhorar um pouquinho e a cada melhora elas ficam mais felizes. Você já reparou no rostinho de uma criança que é deficiente? Você já viu que essa criança sorri? Parece que ela tem alegria nos olhos. Ela nem se preocupa com a deficiência dela. Não se sabe por quê. Ela parece que não se incomoda com o que está acontecendo com ela. Por que razão esta criança nasceu deficiente? Por que razão? Quantas vezes uma gestante espera pelo filho que vai nascer, pela filha que vai nascer, leva aos médicos, faz todos os exames e na hora quando esta criança nasce, ela apresenta uma deficiência. Isto é um choque para toda a família. Mas essa criança, ela quer a atenção do pai e da mãe. Os remédios são caros, os tratamentos são caros, são os tratamentos especializados. Então esta criança merece ser tratada para ganhar um pouquinho, para melhorar um pouquinho. Mas ela dificilmente será sã, dificilmente será totalmente curada. E nós precisamos tratar dessas pessoas deficientes com a generosidade, com a colaboração, com o coração de vocês. Se você puder, ligue para o nosso telefone. Você pode ligar para 0501-234-505 para doar 5 reais. Nós queremos apenas que você doe 5 reais. O Brasil tem 170 milhões de habitantes. E se 3 milhões de habitantes, só 3, são 170 milhões. Se 3 milhões de habitantes doarem 5 reais cada um, nós vamos conseguir os 15 milhões. E no próximo ano, nós estaremos aqui dizendo, graças a vocês, graças a generosidade, ao coração, ao amor, ao carinho de vocês, nós conseguimos mais um centro de recuperação, mais um centro de atendimento. E conseguimos, o que é importante, manter mais de 4 mil pessoas muito bem atendidas. Eu peço, por favor, ligue para 0500-123-4505 e dê a sua contribuição de apenas 5 reais. Se você puder dar mais, ok. Então aí, você vai entrar pelo computador. Você pode doar a importância que você quiser, só pelo computador. Pelo telefone, cada telefonema é apenas 5 reais. E você não pode doar mais de 6 vezes. Você, se quiser doar 30 reais, terá que fazer 6 telefonemas. E após o 6 telefonema, a sua conta não será cobrada. Só, no máximo, 30 reais. 5 reais é o que nós pedimos a você. Se você puder doar mais, é www.teleton.org.br. Aí sim, você poderá doar a quantia que você quiser. Esperamos que vocês, mais uma vez, nos atendam. Esperamos amanhã, quando encerrarmos o programa, podemos vibrar. Podemos agradecer a vocês por mais este ato de solidariedade, por mais este ato de amor, por mais esta compreensão que vocês tiveram, nos ajudando, dando 5 reais. A todos o meu muito obrigado. E a partir de agora, eu vou deixar o palco. E os meus colegas, não só do SBT, os meus colegas de televisão, artistas que trabalham na televisão, artistas que trabalham no rádio, no teatro, artistas que fazem shows em todo o Brasil, virão até aqui, virão até aqui para pedir a você, se por favor, se você puder, doem os seus 5 reais. Precisamos de 3 milhões de pessoas que doem 5 reais cada uma. Só isso. Pode ser que faça falta você. Mas se você puder fazer um sacrifício, lembre-se que o sacrifício sempre é recompensado por Deus. Desde os tempos bíblicos, faziam-se sacrifícios para Deus, com a intenção de que Deus continuasse nos protegendo, continuasse nos abençoando, continuasse nos dando saúde. Se você puder, faça um sacrifício. O nome é sacrifício. Se você puder, faça um sacrifício, porque eu tenho certeza que Deus vai agradecer e que Deus vai recompensá-lo. A todos, muito obrigado. E vamos ver se amanhã, nós conseguiremos os 15 milhões de reais para ajudarmos a você que está nos ajudando. Obrigado. 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 A todos vocês de casa e do auditório, boa noite. Boa noite. Bem, mais um Teletoom. Nós começamos em 1999. 99, 2000, 2001, 2002, 2003, não, 1998. Eu ainda lembro que eu estava no meu escritório, chegou a Hebe Camargo, muito aflita, trazendo o Décio, que é o presidente da ACD, ou foi o presidente da ACD, até alguns meses atrás. Então, a Hebe falou comigo de que nós deveríamos fazer o Teletoom, porque o Teletoom seria a primeira vez que nós realizaríamos no Brasil, e esse Teletoom iria ajudar a muitas pessoas que têm alguma deficiência. Eu ouvi o relato da Hebe, e nós então resolvemos fazer o Teletoom pelo SBT. Então, a Hebe continua sendo a madrinha do Teletoom. O Décio continua sendo o padrinho do Teletoom, e eu continuo sendo o porta-voz do Teletoom. A minha tarefa é uma tarefa um pouco difícil, porque todo ano eu chego aqui, todo ano eu converso com vocês, e todo ano eu tento arrecadar uma importância grande para o Teletoom. E todo ano eu ouço os meus colegas dos corredores dizendo, mas não vai dar, Silvio Santos, mas esse ano é muita importância, né? O Brasil está atravessando uma fase tão difícil, é muito dinheiro, nós não vamos conseguir alcançar a nossa meta. Realmente, é sempre um desafio, mas é um desafio que eu não faço a vocês. É um desafio que Deus permite que eu faça a vocês, e com a ajuda de Deus eu tenho certeza que, como nós conseguimos nos anos anteriores, vamos conseguir esse ano também. E vocês curiosos devem estar perguntando, e esse ano qual vai ser a meta? A meta vai ser igual a do ano passado. No ano passado nós precisávamos de 15 milhões de reais, e este ano nós estamos precisando de mais de 15 milhões. Mas, mas, vamos continuar pedindo a vocês 15 milhões de reais. É muito? Claro, é muito. No ano passado era muito, este ano é muito, e quem sabe quanto vai ser no próximo ano? É muito, mas para que vocês tenham uma ideia, quando nós começamos o Teleton, a ACD atendia diariamente a 800 pessoas. 800 pessoas eram atendidas diariamente por uma única unidade da ACD. Este ano, graças a vocês, graças a generosidade de vocês, graças a ajuda de Deus, nós estamos atendendo a 5 mil pessoas por dia. Bom dia. Vejam vocês a diferença. Há seis anos atrás, nessa mesma conversa minha com vocês, eram 800 pessoas por dia, eram aproximadamente 20 mil pessoas por mês, eram aproximadamente 240 mil pessoas por ano. Graças a vocês, a compreensão de vocês, hoje são 5 mil pessoas por dia, 150 mil pessoas por mês, aproximadamente 2 milhões de pessoas por ano, que são atendidas pela ACD. E a ACD atende pessoas que podem pagar e atendem pessoas que não podem pagar. Como vocês sabem, o nosso país é um país de pessoas mais pobres e de pessoas mais pobres do que ricas. As pessoas que podem pagar recorrem à ACD porque a ACD tem os melhores médicos, porque a ACD tem os melhores terapeutas, porque a ACD confecciona as próteses, porque a ACD faz magníficas operações. E essas pessoas que saem de outros estados, saem de outros países da América do Sul, da América Latina, encontram na ACD um excelente atendimento. E as pessoas que não podem pagar, que são a maioria, também encontram na ACD o mesmo atendimento. O mesmo atendimento que a ACD dá para quem pode pagar, dá para a pessoa que não pode pagar. E vocês sabem que há inúmeras pessoas que batem nas portas da ACD. Vocês já imaginaram a alegria de um casal que no princípio do casamento espera um filho, e quando esse filho nasce, depois de ter feito tantos exames pré-nupciais, exames pré-natais, depois de ter feito a radiografia e ver que a criança vai nascer, e quando a criança nasce, nasce com uma deficiência. Esse casal fica numa situação muito difícil. Primeiro é aquela surpresa de ter recebido uma criança com uma deficiência. Essa decepção, ela às vezes demora um ano, dois anos, para que o casal assimire, para que o casal se convença de que aquilo é... Esse casal vai ter que dar para essa criança mais amor, mais carinho, mais ternura. Esse casal se convence de que toda a atenção do casal vai ser para essa criança que nasceu com uma deficiência, não sabe porquê. E esse casal às vezes não tem recursos, e ele então fica mais desesperado ainda. Ele tem que recorrer à ACD, e quando ele chega na ACD, ele verifica que o seu sofrimento diminui, porque a ACD trata essa criança com muito carinho, trata essa criança com os médicos, trata essa criança com os psicólogos, e esse casal vai se refazendo e vai verificando que toda a atenção dele tem que ser dada para essa criança. E isso só pode ser feito com a colaboração de vocês. Nós até hoje conseguimos aproximadamente, nesses cinco teletons, nós conseguimos aproximadamente 60 milhões de reais. Eu posso garantir a vocês que destes 60 milhões de reais que vocês nos deram, nenhum real foi desperdiçado. Pelo contrário, quando negociam com a ACD, até dizem que não é tão fácil negociar com a ACD, porque a ACD quer os descontos, porque a ACD quando compra um aparelho cirúrgico, ou quando a ACD contrata um médico, ela sempre quer o melhor preço, porque todo esse esforço não é para nós da ACD. Todo esse esforço, ele é feito para as pessoas que necessitam, para as pessoas que precisam, para as pessoas que batem na nossa porta. No outro dia, eu vi na televisão a inauguração que a Hebe Camargo fez aqui em Osasco. Um centro espetacular, um centro de recuperação notável. E esse centro de Osasco recebe diariamente 1.200 pessoas. São quase 30 mil pessoas por mês, só no centro de Osasco. Vejam o quanto é importante a colaboração de vocês. E nós não queremos mais de cinco reais, não. Eu fico satisfeito com cinco reais. Há aqui na casa pessoas que gostariam que vocês oferecessem mais de cinco reais, mas para mim não. Para mim o ideal é que vocês ofereçam cinco reais por uma razão. Nós somos 170 milhões de brasileiros. Desses 170 milhões de brasileiros, se três milhões colaborarem com cinco reais, três milhões vão ficar satisfeitos, vão dormir tranquilos, porque esses três milhões estão colaborando para que um dia, se esses 170 milhões de brasileiros precisarem da CD, aqueles que precisarem serão atendidos. Então nós contamos com a sua colaboração. Se você puder nos dar cinco reais só, é o que nós queremos, cinco reais. Nós fazemos questão da inclusão de três milhões de pessoas nessa campanha, nesse evento. Se três milhões de pessoas pegarem o telefone e ligarem para cá, nós ficamos contentes porque amanhã, à noite, nós vamos chegar na nossa meta, vamos conseguir 15 milhões de reais graças a você, graças ao seu coração, graças à sua generosidade, graças até ao seu sacrifício. Porque muitas pessoas não vão poder dar cinco reais. Eu disse no ano passado e repito este ano, se nós esperarmos o Brasil melhorar, a situação melhorar, nós nunca faremos nada. Se nós estivéssemos há seis anos atrás, esperando que as coisas melhorassem, nós não teríamos feito nada. Porque sempre há alguma coisa para dificultar. No ano retrasado, eram as torres que caíram nos Estados Unidos. No ano passado, era a eleição presidencial. Este ano é o desemprego. Todo ano nós temos um problema. Todo ano nós temos um problema. E se nós vamos esperar que terminem os problemas, para nós fazermos alguma coisa, não vamos fazer nunca. Nós temos que olhar para os nossos filhos, olhar para a nossa família, e nós temos que agradecer a Deus que tudo pode não estar bem materialmente. Mas quem sabe tudo está bem e quem sabe tudo esteja bem fisicamente. Nós não temos nenhum problema nas nossas famílias, nós não temos nenhuma criança deficiente, nós não temos nenhum parente deficiente. Então nós agradecemos a Deus que Ele nos dê saúde, que Ele nos dê alegria de viver. Porque o resto, a gente sabe que é cada ano que passa, a gente vai tendo dificuldades, mas a gente vai superando as dificuldades. No outro dia, eu, por curiosidade, peguei um jornal de 25 anos atrás, ou de 30 anos atrás, e no jornal de 30 anos atrás, trazia quase que praticamente as mesmas notícias. A situação está ruim, o dólar aumentou, está havendo desemprego, a situação vai melhorar, mas isso há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, qualquer jornal que você pegue, você vai verificar que essas notícias são quase sempre reprisadas. E nós não podemos esperar que as pessoas continuem sofrendo, que as pessoas continuem sem médicos, sem hospitais. Nós precisamos fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa cabe a cada um de nós, mesmo fazendo um sacrifício e dando 5 reais para a campanha da ACD. Eu tenho aqui algumas informações, para que vocês tenham uma ideia. Até hoje, a ACD realiza 500 cirurgias por mês. São 500 pessoas que são operadas por mês pela ACD, muitas gratuitamente, a maioria de graça. E a ACD fabrica 60 mil aparelhos ortopédicos por ano. São 60 mil pessoas que não conseguem andar, ou não conseguem mexer com os braços, ou não conseguem mexer com o pescoço. A ACD fabrica 60 mil aparelhos ortopédicos por ano. Então, meus amigos e minhas amigas, vocês, se puderem, peguem o telefone, é 0500-12345-05, peguem o telefone, liguem para cá, um telefonema só. Nós não queremos mais de um telefonema, um telefonema com apenas 5 reais. Você vai ficar satisfeito, você vai dormir tranquilo, você vai ficar, quando você passar num centro de reabilitação, quando você ver uma pessoa na rua, é com um defeito físico, você vai dizer, eu ajudei essa pessoa, essa pessoa está sendo socorrida pela ACD, porque eu me sacrifiquei, eu não podia dar 5 reais, mas eu dei os 5 reais, e hoje, essas pessoas estão sendo atendidas pela ACD. Então, vamos fazer, mais uma vez, um sacrifício. Vamos, mais uma vez, doar 5 reais. E você vai ver, que quando você recebe a sua conta telefônica, você nem faz, você nem lembra dos 5 reais. Quando você, preste atenção, o que aconteceu nos anos anteriores. você provavelmente teve a mesma dificuldade, você provavelmente disse, não, eu não vou doar esse ano, eu não posso doar, eu tenho pessoas na família que são desempregadas, eu estou desempregado, eu estou em dificuldades, eu não vou doar esse ano, pode ser que no ano que vem a minha vida melhore, pode ser que no ano que vem eu possa doar, não 5, eu possa doar muitos 5, não pense assim. Faça o sacrifício. Todo sacrifício é recompensado por Deus, desde os tempos da Bíblia. O sacrifício que foi feito por Abrão, foi recompensado por Deus. Faça o sacrifício, porque se você esperar a sua vida melhorar, imagine aqueles que estão numa situação mais difícil do que a sua. E essas pessoas precisam realmente do atendimento da ACD. Vamos ver se você este ano consegue também fazer o mesmo sacrifício que fez nos anos anteriores, consegue nos dar 5 reais. Com os seus 5 reais, eu tenho certeza, nós vamos construir mais um centro hospitalar, vamos construir mais um centro de reabilitação, e você vai bater palmas, você vai ficar contente, porque graças a sua colaboração, milhares de pessoas serão atendidas pela ACD. Vai começar, vai começar o nosso Teleton, espero que você goste das atrações, espero que você contribua, e se você não puder contribuir, não faz mal. Não fique chateado, não fique aborrecido, no ano que vem, eu estarei aqui, se Deus quiser, entrando na sua casa, e mais uma vez, pedindo a sua contribuição. Porque se nós não pedirmos, nós não vamos realizar. Se nós pedirmos, e se vocês aceitarem o nosso pedido, nós realizaremos. Vocês estão vendo? Tudo aquilo que foi prometido, nós estamos fazendo. E tudo aquilo que nós estamos prometendo, nós vamos fazer. A partir de agora, está no ar, o SBT está entregue, aos voluntários, está entregue, a vocês, do Brasil, está entregue para mais um Teleton. Alguns minutos, nós vamos começar o Teleton 2004. E antes da abertura oficial, eu quero contar para vocês algumas histórias. No ano de 1998, a ACD possuía apenas, uma unidade da Vila Clementino. E esta unidade, atendia 979 pessoas por dia. Vou mostrar a vocês, a história de Elizabeth. Bem, senhores telespectadores, uma bonita história de amor, que provavelmente ocorreu, quando a ACD, tinha apenas uma unidade, na Vila Clementino. Quando chegou o mês de maio de 1998, nós que havíamos sido procurados pela diretoria da ACD, nós achamos que era uma boa ideia fazer um Teleton no Brasil. Há exemplos do que já ocorria no México e no Peru. Fizemos o primeiro Teleton, e conseguimos 14 milhões de reais. Uma importância inacreditável. A nós, pareceu quase impossível conseguir 14 milhões de reais. Mas, graças ao coração de vocês, essa importância foi conseguida, e nós, com os 14 milhões, abrimos uma unidade em Pernambuco, que começou a atender 477 pessoas por dia. E também construímos uma nova unidade na Moca, que também passou a atender 582 pessoas por dia. O total de atendimentos, naquela época, já era de 2.038 pessoas. Vamos ver, uma história lá de Pernambuco. Bem, senhores telespectadores, essa história, como vocês viram, o Lucas está sendo atendido na unidade que foi construído lá em Pernambuco. Em 1999, nós realizamos o segundo Teleton. E nesse segundo Teleton, parece que a situação não estava muito fácil, estava mais difícil. E nós, ao invés de 14 milhões, nós pedimos ao público brasileiro que nos desse 9 milhões de reais. O público atendeu, foram 5 milhões a menos, mas também foi difícil chegarmos à meta de 9 milhões. E com os 9 milhões, nós construímos mais uma unidade em Porto Alegre. E esta unidade, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, passou a atender a mais 457 pessoas. Já estávamos atendendo, nas nossas unidades da ACD, a 2.495 pessoas por dia. Lá de Porto Alegre, nós conseguimos, essa história que vocês vão ver com atenção. Bem, vocês estão vendo como é importante a colaboração de vocês? Vocês estão vendo porque é que tanta gente, artistas, empresários, todos se reúnem e pedem durante 26 horas uma importância de 5 reais? Os 5 reais que você colabora, os 5 reais que você, até com muito sacrifício, dá para a nossa causa, é que fazem tantas pessoas felizes. Você pode colaborar também este ano. Este ano, a nossa meta é de 16 milhões de reais. Nós sabemos que é uma meta difícil. Agora, vocês podem ligar para 0500 123-4505. Ligue apenas uma vez. Não há necessidade de ligar muitas vezes. Se você ligar apenas uma vez, nós ficamos satisfeitos. Você vai colaborar com 5 reais e eu tenho certeza que outras histórias bonitas, que outras histórias emocionantes serão contadas graças a você que colabora conosco quase todo ano. Chegamos no ano de 2000 e no ano de 2000 a situação, me parece, estava muito difícil e nós pedimos a vocês que nos dessem 9 milhões de reais. E com os 9 milhões de reais que nós recebemos, nós construímos uma nova sede, um novo centro de atendimento em Uberlândia, Minas Gerais. Este centro, logo que começou a funcionar, atendia a 442 pessoas por dia. Atende até hoje a 442 pessoas por dia. Então, o total de atendimentos até o ano de 2000 era de 2.937 pessoas por dia. Nós pedimos ao pessoal que trabalha lá em Uberlândia, Minas Gerais, que nos mandasse uma história. Uma história que pudesse comover vocês. Uma história que pudesse tocar no coração de vocês para que vocês telefonassem para nós 0500 123 4505 e para que vocês nos dessem 5 reais. Vamos então ver com atenção a história que veio lá de Uberlândia, lá das Minas Gerais, a história de Jéssica. Bem, chegou o ano de 2001 e nós ficamos mais animados. Já havíamos conseguido 9 milhões e aí então ficamos um pouquinho mais audaciosos, confiando sempre na boa vontade, no coração de vocês. E no ano de 2001, ao invés de 9 milhões, nós precisamos de 11 milhões. E por que precisávamos de 11 milhões? Porque, como vocês sabem, construir uma unidade é fácil. Não é muito fácil, mas é mais fácil do que manter as unidades funcionando. E para manter as unidades funcionando, com os gastos diários, em equipamento, em remédios, em médicos, então, nós pedimos aos telespectadores que nos fornecessem 11 milhões para a manutenção das unidades. mas o dinheiro sobrou. Nós aproveitamos o dinheiro que sobrou e ao invés de apenas fazermos a manutenção das unidades que já estavam construídas, nós construímos um bloco novo. E esse bloco novo é um bloco de ambulatórios que passou a atender em São Paulo, lá na Vila Clementino, esse bloco novo de ambulatórios passou a atender 1.600 pessoas por dia em São Paulo, capital. E em 2001, nós já estávamos atendendo nas nossas unidades 4.537 pessoas diariamente. É incrível, mas é verdade. Pedimos a alguém lá na Vila Clementino que nos arranjasse algumas histórias. Chegaram muitas histórias. Os pais fazem questão de contar as suas histórias, de dar o seu testemunho. E dentre as histórias que chegaram lá da Vila Clementino, do bloco aonde as pessoas se utilizam para tratamento, nós temos agora a história de Natália. Vamos ver. bem, vocês viram o que a mãe de Natália disse. Nós não pagamos nada. E 96% das pessoas que utilizam a ACD, 96 pessoas são pessoas pobres. Pessoas que não podem pagar nada. Elas gostariam de pagar, mas elas não podem pagar nada. E nós temos algumas pessoas que podem pagar, que chegam de outros estados, que chegam de outros países, porque a ACD é especializada nesses tratamentos. Quando chegou o ano de 2002, nós fizemos o quinto teletom. E neste quinto teletom, nós então precisávamos construir mais algumas unidades. E pedimos ao público 12 milhões de reais. E com os 12 milhões de reais que nós conseguimos, nós construímos mais uma unidade em Osasco. E nesta unidade, nós passamos a receber diariamente 410 pessoas. E até 2002, a ACD já estava recebendo por dia, já estava atendendo por dia, 4.947 pessoas. E destas pessoas, a grande parte, como eu já disse, 96% em cada 100 pessoas, são pessoas pobres. São pessoas que precisam de pernas mecânicas, são pessoas que precisam de cadeira de rodas, são pessoas que precisam de terapia, são pessoas que precisam de remédios e não têm dinheiro. Não têm dinheiro. E elas contam com a contribuição de vocês. Elas contam com vocês que vão ligar para nós e vão dar 5 reais. Eu acho que se 3.400 pessoas, 3.400.000 pessoas ligarem para nós, não há necessidade que nenhuma dê mais de 5 reais. Nós ficamos satisfeitos quando uma empresa nos dá 200 mil reais. Nós ficamos contentes quando alguém nos dá 10 mil reais. Mas nós ficamos muito mais contentes quando nós conseguimos que vocês colaborem, que vocês se incorporem nesta causa, que vocês vibrem conosco com apenas 5 reais. E para você oferecer 5 reais, é só pegar o telefone que está pertinho de você ou que está até no seu bolso e ligar para 0500 12345 05. Você vai colaborar com 5 reais. E eu tenho certeza que nesta noite você vai dormir mais tranquilo, você vai dormir mais feliz. Nós pedimos então que nos enviássemos uma história. E aqui pertinho, aqui na nossa vizinhança, muitas histórias vieram até nós. E nós escolhemos a história que vocês vão ver, a história de Mary. Essa menina Mary é muito simpática, é simpatíssima. E vocês vejam com que alegria ela se coloca como testemunha da felicidade que ela encontrou na ACD. Quando chegou o ano de 2003, nós realizamos o sexto teletono ano passado. E nós precisávamos construir alguma coisa no Rio de Janeiro. Até porque a ACD recebeu uma história muito comovente que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. A história de um casal, marido, mulher e uma menina. Esse casal residia em São... residia... residia em São Paulo, creio eu, mas com a doença da menina, com a deficiência da menina, ela tinha problemas respiratórios e por essa razão esse casal largou tudo, largou tudo e foi morar em Rio das Pedras. Só que essa menina, além das deficiências que possuía, o maior problema era a deficiência respiratória. Esse casal colocava tudo no carro e saía lá de Rio das Pedras e vinha para São Paulo. Fazia isso duas vezes por mês, no máximo três vezes por mês. O marido faltava no serviço dois ou três dias para trazer a menina em São Paulo e o mais difícil era que durante o trajeto de 650 quilômetros de Rio das Pedras até a unidade aqui de São Paulo, durante o trajeto o automóvel passava por várias temperaturas e isso afetava o sistema respiratório da menina. E quando nós lemos esta carta, nós então pensamos em colocar um centro de atendimento no Rio de Janeiro, naquelas imediações. E com o dinheiro que vocês nos deram, com os 15 milhões que nós arrecadamos no ano passado, nós construímos Nova Iguaçu, que para esse casal foi muito bom, porque a distância é muito menor e eles podem ser atendidos diariamente lá em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu tem capacidade para atender mais de 600 pessoas, mas por enquanto, como estamos no início, estamos atendendo 210 pessoas por dia, já estamos atendendo. E as nossas unidades, todas elas, já estão atendendo 5.157 pessoas por dia. Quando eu recebi esta informação de 5.157 pessoas por dia, eu não acreditei. Eu falei, não é possível que sejam 5.000 pessoas atendidas diariamente? São 150 mil pessoas por mês, são 1.800.000 pessoas por ano. Eu conversei com o presidente da ACD e ele me confirmou que são realmente mais de 5.000. E ele ainda me disse que há pessoas na fila esperando. Pela primeira vez, há pessoas na fila esperando. E por essa razão, nós precisamos construir novos centros de atendimento. E além de construir os novos centros de atendimento, nós precisamos manter os médicos, os terapeutas, os remédios, a fabricação de próteses, a fabricação de cadeiras de roda, precisamos manter tudo isso que vocês já construíram. E por essa razão, este ano, nós gostaríamos que vocês colaborassem conosco com 16 milhões de reais. É muito, é claro, eu sei que é muito, mas é muito, mas se nós nos reunirmos, se cada um de nós colocar 5 reais, eu tenho certeza que nós vamos chegar nos 16 milhões ou vamos chegar perto dos 16 milhões. E até, se Deus nos ajudar, talvez passemos dos 16 milhões. Porque a nossa causa é uma boa causa. Porque vocês estão vendo que nós, com o dinheiro de vocês, nós aproveitamos o máximo e nós damos também o máximo para que todos, pelo menos, tenham um pouco de tratamento. Esta história que eu procurei narrar com palavras, ela é muito mais interessante e muito mais verdadeira com as imagens da história de Ana Clara. Bem, vocês viram uma família de classe média. O marido praticamente deixou de trabalhar. A esposa saiu de São Paulo. Todos foram para a cidade de Rio das Pedras em razão do amor que eles sentem pela filha. Dentre muitas histórias, dentre as muitas histórias que chegaram na ACD, porque as pessoas fazem questão de testemunhar, são pessoas que não têm dinheiro, são pessoas que não podem pagar com dinheiro, mas fazem questão de dizer para vocês que contribuem anualmente o quanto elas melhoraram de vida, o quanto elas ficaram mais felizes, o quanto elas devem a ACD e elas só podem pagar a ACD dando o seu testemunho. E elas dão os testemunhos e nós apresentamos as histórias no decorrer de nossa programação e dentre todas as histórias eu escolhi uma. É uma história de amizade. São dois meninos que coincidentemente têm a mesma doença, que se conheceram numa das unidades da ACD e que são bons companheiros, bons amigos e quem sabe o que serão no futuro. Vamos então acompanhar esta história que na minha opinião foi uma das mais bonitas histórias deste ano que nós recebemos, a história de Natália e Zé Luiz. Bem, vocês ouviram o que disse José Luiz? Esta é a quarta prótese que eu recebo da ACD e ele só recebe a quarta prótese e eles, os dois, só recebem o tratamento, só recebem os remédios, só recebem as cadeiras de roda, só melhoram se vocês nos ajudarem. se você pegar o seu telefone ligar para 0500 123 4505 você vai oferecer cinco reais e eu tenho certeza que nós vamos aproveitar muito bem os cinco reais que você vai mandar para nós. Eu tenho certeza que muitas outras crianças serão felizes como estas que vocês viram no decorrer do programa. Eu tenho certeza que muitos pais vão rezar e vão orar pela felicidade de vocês, pela saúde de vocês. Eu tenho mais uma pequena história antes de entregar esta emissora para os meus colegas, antes de entregar esta emissora durante 26 horas para os empresários, antes de entregar esta emissora para as 1700 voluntárias que trabalham de graça, que dão de si para ajudar aqueles que precisam da ACD. E esta historinha que eu vou contar é a última de hoje, mas eu tenho certeza que é uma historinha muito interessante, muito pequenina. Se você quer ser feliz por apenas uma hora, deite e tire uma soneca. Se você quer ser feliz por apenas um dia, pegue o seu material e faça uma pescaria. Se você quer ser feliz por apenas um mês, arranje uma noiva, case, que eu tenho certeza que durante um mês o seu casamento vai ser feliz. Se você quer ser feliz durante um ano, ganhe na loteria e você vai demorar pelo menos um ano para gastar o dinheiro que você vai ganhar na loteria. Agora, se você quer ser feliz para toda a vida, ajude alguém que precisa. e agora então, vamos passar para a madrinha da ACD, para a madrinha do Teleton, para a nossa colega que vai ser recebida do auditório, Hebe Camargo. um centro pode ser um pouco mais luxuoso, um pouco menos luxuoso, pode custar 5, pode custar 6 milhões, também pode custar 3, 4 milhões. A nossa maior dificuldade daqui para frente é nós mantermos, é nós continuarmos tendo essa manutenção, é continuarmos tendo bons médicos, bons terapeutas. E quando nós começamos, eu disse a vocês na noite de ontem, quando nós começamos, nós tínhamos aproximadamente 900 pessoas por dia. Então, se cada uma destas pessoas atendidas pela ACD, se cada uma destas pessoas, num pequeno exemplo, custasse 1 real o atendimento de cada uma destas pessoas, hoje, nós temos 5 mil pessoas por dia. E então, se naquela época nós gastávamos 1 real para cada pessoa, gastávamos 900 reais por dia, hoje nós estamos gastando 5 mil reais por dia para manter o atendimento para dar para as pessoas que nos procuram aquilo que elas merecem para ter um pouco de vida melhor. Bem, boa noite, senhoras e senhores, vocês, telespectadores, dentro de alguns minutos, nós todos aqui do SBT, toda a rede do SBT em todo o Brasil, todos os técnicos do SBT, o pessoal da operação, o pessoal da parte artística, todos nós, estaremos de coração empenhados neste evento que começa agora e que vai até amanhã, meia-noite, uma hora da madrugada. Nós estamos aqui para realizar mais um Teleton. Teleton que ficou conhecido e amado em todo o Brasil. Teleton que neste dia irmana os brasileiros. Todos nós damos os braços, todos nós torcemos para que os menos favorecidos tenham o atendimento da ACD. Nós chegamos aqui com muitas metas que foram alcançadas graças ao coração generoso de vocês em todo o Brasil. Muitas e muitas pessoas foram atendidas, muitas famílias ficaram mais felizes e em consequência muita vontade nós temos de fazer cada vez mais. A ACD é um refúgio de muitas mães, de muitos pais aflitos que lutam para ver o seu filho ou a sua filha tendo uma vida melhor. Esperamos conseguir a meta, esperamos que vocês colaborem e esperamos que Deus nos ajude e que vocês mais uma vez sejam abençoados. Alguém me perguntou mas ô Silvio Santos quem é o dono da ACD? Não, a ACD não tem dono. A ACD não é uma organização governamental. A ACD é um grupo de pessoas, somos nós. Nós somos os donos da ACD. Eu sou o dono, você é o dono. Até porque nós é que estamos construindo a ACD. E se nós somos os donos nós temos a obrigação de zelar. Quando você tem a sua casa você zela pela sua casa. Quando você tem o seu automóvel você zela pelo seu automóvel. Se você oferecer cinco reais como você fez nos anos anteriores nós vamos manter o nosso bom atendimento. Muitas pessoas sairão sorrindo e muitas pessoas sairão agradecendo a Deus porque vocês estão colaborando porque vocês neste nono ano mais uma vez vão corresponder às expectativas e aos desejos de todos nós. A necessidade daqueles que realmente estendem a mão para receber de vocês um abraço para receber de vocês um carinho e para receber da ACD o tratamento que necessitam. Ainda não curou o braço? Ainda não curou o braço Que pena, que pena É que você não procurou aceder Bem, a todos vocês, muito obrigado pela presença A todos vocês de casa, muito boa noite Muito obrigado pelas palmas Bem, eu já ouvi tanta coisa Fiquei em casa assistindo uma grande parte do Teleton Os meus colegas já falaram E eu então Nem sei o que eu vou dizer Mas a coisa que me deixou mais comovido Foi realmente A operação Na coluna dorsal Que a ACD Vai ter que fazer esse ano Como vocês viram na reportagem que a Madalena fez E em várias reportagens Que estão sempre apresentadas no programa Este ano é um ano muito difícil Para a ACD A ACD tem dois grandes problemas O problema da manutenção, como eu disse ontem Porque quando nós pedimos a vocês um donativo E o donativo é para construir alguma coisa Se por acaso nós não alcançamos A importância que nós desejamos Nós fazemos uma construção menor Agora, quando nós pedimos um donativo Para manter a ACD Aí é que a dificuldade aumenta Porque vocês sabem que é muito mais difícil Manter uma casa do que comprar uma casa A ACD cresceu muito Eu me lembro que no primeiro ano Quando eu conversei com vocês A ACD tinha uma unidade só E ela atendia oitocentas pessoas por dia Hoje, suprindo Bem, mas eu quero agradecer a essa pessoa Que mandou a carta para mim Ai meu Deus, maravilha Eu mais ou menos, eu mais ou menos sei quem é A produção não foi me dizer Fala inicial Eu não vou dizer inicial Anônima e anônima Anônima e anônima Mas eu quero desejar a você Muitas felicidades Eu sei que você não está passando por um bom momento Mas não se preocupe não Esse bom momento que você não está passando Logo, logo você vai Você vai Você vai ter Vai superar Não vai ter mais nenhuma preocupação Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar E todos os teus sonhos Vão se tornar realidade Não se preocupe O que acontece com a gente É um obstáculo que colocam na frente da gente Mas a gente consegue ultrapassar Com esforço Com perseverança E com a ajuda de Deus Você tem talento Você tem Você trabalha muito E eu tenho certeza Tudo aquilo que você conseguiu Você merece E tenho certeza que Isso que aconteceu recentemente Não vai de forma alguma Preocupar muito você Isso aí você vai tirar de letra Deus vai te ajudar E no próximo ano Se você puder Me manda uma outra carta anônima Deus abençoe Atingimos gente Atingimos a meta Atingimos 16.172.000 Ai que maravilha Que Deus abençoe vocês Brasileiros Vocês artistas Que vieram aqui As emissoras Que permitiram Que vocês viessem Povo brasileiro Não tem povo Melhor que você Deus que abençoe Nossa Senhora de Aparecida Que proteja vocês todos Deus lhes pague Obrigada Silvio Deus te abençoe E sempre Sempre E você que abriu as portas Para que isso Para que isso passasse a acontecer Estão congregados Estão Veru Obrigado E até o próximo ano Se Deus quiser Com muita saúde Conseguimos 16.162.000 eu acho que é o suficiente pra nós conseguimos alcançar os nossos dois objetivos a manutenção da ACD e a operação pra diminuir a fila, a operação da escolhosa, tchau pessoal uma boa noite a todos, tchau vai com Deus, vai com Deus vai com Deus Deus abençoe tchau pois é, pois é pois é pois é muito obrigado muito obrigado, muito grato muito prazer em vê-los é eu comecei dizendo, vamos conseguir, claro que nós vamos conseguir, mas há 10 anos atrás eu não tinha tanta certeza quando me chamaram pra fazer o teletom eu achei que seria uma dificuldade muito grande nós construímos a segunda unidade já se passou tanto tempo e vocês estão em casa e vocês que estão vivendo vocês fizeram as unidades eu me lembro que quando eu assisti em casa os primeiros programetes que seriam apresentados no primeiro teletom eu me emocionei com 4 crianças daquela época e me lembro também que fiquei mais emocionado ainda quando eu terminei o primeiro teletom e quando nós não esperávamos alcançar a importância de 9 milhões quase 10 milhões e milagrosamente nós conseguimos alcançar vamos relembrar o que aconteceu há 10 anos atrás quando nós estávamos terminando o primeiro teletom eu estava até muito emocionado reparem só bem, alcançamos felizmente a 1 hora e 30 minutos do domingo alcançamos mais uma unidade da ACD bem, nós não poderíamos encerrar o programa sem antes agradecer a todos vocês do Brasil que telefonaram para cá ficamos muito contentes com o número de parceiros que se integra a cada ano nesse projeto da ACD nesse projeto que eu já disse por diversas vezes é o nosso projeto é o projeto de vocês mas ficamos muito mais contentes quando você pega o seu telefone liga para cá e nos dá 5 reais que esses 5 reais que você nos deu esse ano que eles sejam convertidos em muitos 5 reais de saúde de felicidade de alegrias e que os lares de vocês sejam abençoados por Deus e que os lares de vocês e há 11 anos atrás parece que vocês nos ajudaram com aproximadamente 9 milhões de reais mas hoje nós estamos precisando do dobro nós estamos precisando de alcançar a importância de 18 milhões de reais amanhã à noite quem sabe eu estarei aqui junto com os meus colegas e amanhã à noite nós talvez possamos comemorar mais uma vitória de vocês mais uma vitória do povo brasileiro colaborando com o Teleto a vida é uma grande mudança quando nós nascemos nós começamos a perceber que um dia nunca será igual a outro dia mas para muitas famílias a vida simplesmente não muda para muitas famílias a vida vai se transformando ela vai ficando melhor porque nós com o nosso coração generoso e com a nossa pequena doação de 5 reais vamos fazendo com que estas famílias que tem problemas consigam ter uma vida menos sofrida uma vida com mais esperanças hoje faz 11 anos que o Teleton formando uma corrente de solidariedade tem lutado diariamente contra a deficiência física em todo o nosso país a nossa luta não para e a cada ano o Teleton consegue reunir mais pessoas interessadas em ajudar os menos favorecidos hoje o Teleton não é apenas uma maratona de televisão hoje o Teleton é uma verdadeira rede de solidariedade nacional vamos encontrar na Bíblia alguns ensinamentos que o povo de Deus aprendeu através dos tempos encontramos um conselho que cabe como se fosse uma luva no trabalho que há 11 anos nós estamos fazendo através do Teleton o conselho bíblico diz não elogie um homem por sua beleza e nem deteste uma pessoa por sua aparência a abelha é pequena dentre os seres que voam mas o que ela produz é o que há de mais doce acredite que as pessoas que tem qualquer tipo de deficiência são capazes como nós que não temos nenhuma deficiência são capazes como nós de fazer realizações maravilhosas o que estas pessoas deficientes precisam é de uma única palavra essas pessoas precisam de oportunidade e oportunidade é o que nós estamos fazendo há 11 anos nós estamos tentando dar uma oportunidade para que as crianças os jovens e os adultos que são atendidos pela ACD possam desenvolver suas capacidades e nos presentear com seus exemplos de vida e de superação ajudar o teletom com apenas 5 reais é acreditar na vida é acreditar que o ser humano tendo tratamento adequado o ser humano pode se recuperar e pode levar uma vida menos sofrida e agora Hebe agora só falta nós nos despedirmos de todo esse público brasileiro que acompanhou desde ontem o nosso teletom esperamos que vocês tenham muita saúde que Deus continue abençoando os lares de vocês e que vocês no próximo ano se puderem eu tenho certeza que vão poder vão novamente contribuir para a ACD vão novamente abrir o seu coração para as pessoas que necessitam da sua bondade da sua generosidade a todos uma boa noite durmam bem e até o próximo ano A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL a CIDADE NO BRASIL é para conversar bem ou não é para conversar bem está todo mundo animado mas olha só o que vocês acham desse bonequinho esse aqui é o esse aqui é o o tomzinho é bonito ou não é quem que é o tomzinho e essa bonequinha que essa bonequinha é a Nina é bonito ou não é quem que é a Nina porque estão em casa provavelmente vocês também gostariam de ter a Nina e gostariam de ter o tomzinho vocês já imaginaram colocar esses dois bonequinhos um pertinho do outro num lugar qualquer da sua casa e durante o ano todo você vai olhar para a Nina você vai olhar para o tomzinho e vai pensar no teletom vai pensar na ajuda que você deu para tantas crianças para tantas pessoas desesperadas sem recursos que recorrem diariamente a qualquer uma das unidades da ACD para você receber o tomzinho e para você receber a Nina é muito fácil é só você contribuir com 60 reais contribuindo com 60 reais você recebe esta figurinha muito simpática que vai dar sorte para você e com mais 60 você recebe outra menininha muito bonitinha muito descabelada que vai dar sorte para você quem que é o tomzinho quem que é a Nina prossegue prossegue eu estou ouvindo o tomzinho não faz mal não fique preocupado você vai ter sorte da mesma forma se você puder contribuir com 5 reais ótimo se você não puder contribuir também não faz mal contanto que você fique na sua casa torcendo torcendo para que as outras pessoas que possam contribuam porque é através da contribuição de vocês que nós vamos continuar realizando essa tarefa que não é uma tarefa fácil quando nós tínhamos uma unidade só é claro era difícil mas era muito mais fácil do que hoje é como você tem é como quando você caça quando você caça é só você e a sua esposa passa um tempinho aí é você a sua esposa e um neném a despesa aumenta aí faz um tempinho dois nenéns a despesa aumenta mais o trabalho aumenta mais aí nove nenéns é claro que eu não estou eu não estou querendo que você tenha nove nenéns mas acontece é que vocês foram os responsáveis vocês fizeram com tanto amor que a ACD já tem nove unidades e para sustentar essas nove unidades e para manter essas nove unidades é uma tarefa gigantesca ela só não é mais gigantesca ela só não é mais aflitiva porque vocês todo ano entram em contato conosco e vocês todo ano quando podem vocês nos oferecem cinco reais ou mais de cinco reais e graças ao donativo de vocês nós vamos construindo construindo e vamos ajudando ajudando as pessoas que precisam da nossa ajuda hoje quando terminaram o teletor amanhã eu com a Hebe Camargo provavelmente estaremos aqui e amanhã nós gostaríamos de avisar para o Brasil gostaríamos de soltar foguetes como soltamos todo ano comemorando 19 milhões de reais é muito dinheiro eu sei que é muito dinheiro 19 milhões de reais mas se nós conseguirmos os 19 milhões de reais nós vamos continuar dando um bom atendimento se nós conseguirmos os 19 milhões de reais nós vamos fazer mais uma unidade e no ano que vem eu estarei aqui chorando mais uma vez eu estarei aqui pedindo mais uma vez e a esse meu pedido vão se juntar os meus colegas muitos dos meus colegas de todas as emissoras do Brasil estarão aqui a Rede Globo já permitiu a Rede TV permitiu a Rede Bandeirantes permitiu a Rede Record permitiu a CNT permitiu graças a Deus as emissoras estão unidas com um único propósito fazer mais uma unidade e continuar mantendo as nove unidades que vocês nos ajudaram a fazer então a partir de agora você vai pensar nas pessoas que tem mais problemas do que você a partir de agora você vai fazer a sua boa ação deste ano você vai dar cinco reais para a CD como? fácil ligando para o número que está aparecendo no nosso vídeo você vai ligar para 0500 1234505 só 0500 1234505 hoje o Teleton completa 12 anos com a sua colaboração e nós vamos fazer mais uma nova unidade como eu já disse vamos atender a milhares de pessoas milhares de pessoas que precisam e também as pessoas que não precisam são atendidas porque em se tratando de médicos em se tratando de especialistas em se tratando de pessoas que conhecem bem como tratar as pessoas que tem qualquer tipo de deficiência mesmo aquelas que podem pagar aquelas que saem de outros países da América do Sul vão dar a CD porque sabem que pagando ou não pagando terão um tratamento específico terão um tratamento fora do comum vamos então melhorar vamos manter as nossas as nossas nove unidades que vocês ajudaram a construir a gente nunca acredita que uma criança deficiente possa fazer parte de nossa família isso é verdade eu tenho visto aí nos filmetes a pessoa espera uma criança nascer torce faz os exames e quando a criança nasce tem um pequeno problema e a gente pensa sempre que o problema é muito grande e que nós não vamos conseguir superar vamos começar mostrando a vocês que o problema pode ser um problema grande mas com a ajuda de Deus e pensando na felicidade que você pai e que você mãe poderá dar para essa pessoa que está nascendo vocês vão ver que graças a CD e graças ao carinho e ao amor de vocês vocês vão ver o que aconteceu com o João vocês estão vendo e essa menina Giovana se ela não disser para ninguém que ela teve um problema quando nasceu ela é uma menina normal anda sorri normal graças a vocês porque se você não tivesse ajudado nós não teríamos os médicos não teríamos os especialistas na CD e nós não poderíamos fazer com que essa menina continuasse normal como está agora a partir de agora e até amanhã durante 26 horas o SBT não pertence mais a mim e aos meus funcionários o SBT pertence ao Teleton pertence aos voluntários aos milhares de voluntários da CD que já estão aqui nas dependências do SBT e pertence às pessoas de coração sensível vamos começar uma torcida uma corrente vamos pedir a Deus que alcancemos a nossa meta de 19 milhões de reais vamos pedir a Deus porque esta é a nossa grande interrogação antes de começarmos o Teleton a equipe que trabalha 6, 7, 8 meses para fazer o Teleton esta equipe não estava pessimista mas estava dizendo olha esse ano vai ser quase impossível nós alcançarmos a nossa meta quando nós torcemos para alcançar a meta não é uma vitória pessoal uma vitória do SBT não é uma vitória para que nós saiamos daqui amanhã é certo de que muita gente muito mais gente vai conseguir ajuda vai conseguir o que conseguiu a Giovana o que conseguiu o João vamos torcer para que as empresas que nos ajudam todo ano aquelas que eu chamo aquelas que eu chamo de tropa do cheque no encerramento do programa vamos torcer para que elas tragam os seus cheques que são sempre muito aguardados para mostrar que com marolas ou com ondas gigantescas a crise que parecia tão assustadora não conseguiu e não vai conseguir enfraquecer o coração dos brasileiros senhores telespectadores o Teleton começa agora boa sorte e com vocês Hebe Camargo vocês estão vendo nós ficamos 30 segundos esperando é muito grande o tempo agora vocês já imaginaram ficar mais de dois anos esperando numa fila para poder conseguir uma operação ou para poder conseguir um tratamento vai depender só de vocês se nós conseguimos atingir o nosso objetivo essa fila vai andar mais depressa se nós conseguirmos hoje os 19 milhões de reais as pessoas serão atendidas prontamente vamos fazer o possível para que as crianças que esperam uma operação para que as crianças que esperam um tratamento da ACD vamos tornar esta fila mais rápida porque menor ela não fica a cada ano que passa a fila aumenta a cada ano que passa mais pessoas necessitam dos cuidados da ACD contamos com você vamos fazer a fila andar mais rápido porque assim como vocês viram que demora passar 30 segundos já imaginaram uma mãe esperando passar dois anos para que a sua filha seja operada já imaginaram um pai esperar dois anos ou quase dois anos para uma criança receber uma terapia bem mas ontem a noite eu fiz a abertura do Teleton e depois vendo a abertura em casa eu acho que hoje não precisaria falar mais nada tudo aquilo que eu tinha que falar eu falei ontem a noite como vocês sabem ontem foi sexta-feira a audiência não é tão grande nós tivemos uma pequena audiência quer dizer que muito pouca gente viu o SBT como hoje eu sei que a audiência é maior muita gente dá uma olhadinha no Teleton eu vou repetir a minha entrada de ontem vejam só como foi é claro que os agradecimentos não são meus até porque o SBT apenas empresta empresta a emissora de televisão para que vocês de todo o Brasil deem a sua contribuição nós ficamos felizes quando chega essa hora porque é verdade eu sei eu sei que muita gente em casa acha que nós sabemos tudo até nós não sabemos que não queremos saber quando começou essa reunião a respeito do Teleton desse ano já há alguns anos há 3 ou 4 anos o pessoal chega perto de mim e fala mas ô Silvio Santo nós começamos com 5 reais não pode tem que aumentar a Rede Globo está pedindo 7 a Record está pedindo alguma importância que eu não lembro agora então nós temos que aumentar para 7 eu digo não se vocês aumentarem para 7 eu não vou fazer o programa porque eu acho que doação dá quem quer se você pode dar 5 dê 5 se você pudesse dar menos de 5 se nós tivéssemos condições de receber o seu menos de 5 nós receberíamos com o mesmo prazer com os braços abertos como recebemos toda essa doação do Grupo Itaú então vai continuar sendo 5 reais eu tenho certeza que mesmo que amanhã nós estejamos com os 5 reais desvalorizado o valor será compensado pelo coração e pela vontade que vocês têm que a ACD continue crescendo e é difícil como eu disse ontem agora agora a responsabilidade não é de 9 unidades agora a responsabilidade é de 12 unidades e vocês sabem que quanto mais unidades nós temos mais gente nós atendemos e mais dinheiro nós gastamos e se nós gastamos mais dinheiro mais dinheiro nós continuaremos estendendo a mão e pedindo a você e não esqueçam abram as mãos porque receberão as graças de Deus até o próximo ano vamos anunciar onde vai ser a próxima unidade a próxima unidade que o Telecom vai construir graças a todos vocês será na cidade de Poços de Caldas em Minas Gerais onde o prefeito Paulo César está lá presente e a cidade que se apresentou nos dando dentro de outras facilidades se responsabilizando pela manutenção todo o custeio da unidade será feito pela prefeitura o último agradecimento para encerrar o programa não é que hoje esteja com pressa mas é que não tem mais assunto antes que o pessoal mude de estação o último agradecimento é para essas pessoas todas que estão nas dependências do SBT que estão aqui desde de manhã e algumas até desde ontem quando armaram as barracas que são pessoas que não ganham absolutamente nada são as voluntárias e os voluntários da ACD tchau pessoal até o próximo ano se Deus quiser tchau muito obrigado muito obrigado a você mais uma vez prestigiar o Teleton bem não faz tanto tempo não eu estou ficando mais velho e o Teleton também eu me lembro da primeira vez quando eu conversei com vocês já faz 13 anos quanta coisa foi feita você contribuiu em todos esses anos e nós conseguimos realizar eu acho que até foram alguns milagres tanta gente se socorre da ACD tanta gente acredita na ACD e esse socorro e essa crença só é possível nós fazermos com a ajuda que você nos dá todos os anos e nós não queremos muito não de vez em quando alguém chega perto de mim alguém da ACD alguém da produção e fala mas Silvio Santos há 13 anos atrás era 5 reais agora em outras campanhas já estão pedindo 7 reais já estão pedindo 8 reais já estão pedindo 10 reais você também podia pedir para o público 7 reais o que que tem era 5 a 13 anos atrás e agora 7 o pessoal não vai se incomodar e eu respondo que ajuda não tem preço se você puder dar só 5 reais é ótimo você não precisa dar 6 nem 7 nem 10 nem 100 não você dá aquilo que você deseja você sabe que a sua contribuição é muito importante as nossas dificuldades aumentam a cada ano que passa quando nós tínhamos uma unidade só eram poucos funcionários a manutenção era mais fácil agora nós temos 9 unidades prontas e nós temos 3 unidades em construção é um batalhão de pessoas que trabalham e se não fossem as voluntárias nós não teríamos condições de enfrentar este problema que a cada ano se torna um problema maior porque nós construímos a construção até que não é difícil mas a manutenção é muito difícil e nós fazemos questão de atender pessoa por pessoa nós fazemos questão de dar aquela pessoa pobre o mesmo atendimento o mesmo carinho o mesmo amor que nós daríamos a uma pessoa que estivesse pagando muito dinheiro eu tenho dito a vocês que a ACD é procurada por pessoas da América Latina pessoas da Argentina do Uruguai do Paraguai pessoas de todos os estados brasileiros recorrem a ACD não é porque é de graça não, não às vezes é muito caro mas o tratamento é extraordinário o tratamento é para fazer a pessoa se sentir gente para fazer a pessoa se sentir normal algumas histórias são gravadas pela produção e todo ano nós escolhemos algumas para iniciar a série de pequenas histórias emocionais emocionantes que vocês vão ver de hoje até amanhã uma história que a produção escolheu é de um garoto que passou na frente de uma loja de animais e ele viu que aquela loja estava colocando filhotes à venda ele entrou na loja e viu os cachorrinhos que corruíam de um lado para outro mas havia um cachorrinho que quando ele andava ele se atrapalhava o garoto perguntou ao vendedor o vendedor o que foi que aconteceu com aquele cachorrinho ali aquele cachorrinho ele não consegue se movimentar o vendedor explicou o garoto que aquele filhotinho ele tinha uma pata defeituosa ele estava lá porque o vendedor da loja não teve coragem de sacrificar o cachorrinho não o garoto na mesma hora falou olha vendedor eu quero esse cachorrinho para mim o vendedor olhou para o garoto e falou não você não vai comprar esse cachorrinho não porque ele ele não vai ser um excelente companheiro não você tem que comprar um outro cachorro mas o garoto insistiu eu quero aquele cachorrinho que tem dificuldades de andar o vendedor falou que não eu não vou vender esse cachorrinho para você porque daqui a pouco você vai chegar aqui vai reclamar eu vou ter que trocar não esse cachorrinho não pode correr esse cachorrinho não pode brincar direito esse cachorrinho não é bom para você então o garoto olhou para o vendedor levantou a calça e mostrou a sua própria perna retorcida e falou para o vendedor eu também não posso correr muito eu também não posso andar muito eu acho que eu e esse cachorrinho nós vamos nos dar muito bem porque ele vai me entender e eu vou entendê-lo nessa hora o vendedor do cachorro com muito amor e o cachorro cuidaria do garoto os dois seriam muito felizes agora essa história que vocês vão ver eu tenho certeza que vocês vão gostar e essa história nos ensina que a vida merece uma chance e que a felicidade é possível já faz 60 anos que alguém de bom coração inaugurou a ACD já faz 60 anos que alguém acredita que com boa vontade que com amor que com carinho nós podemos transformar um garoto com difícil movimentação da perna em um garoto útil para a sociedade já foram atendidas nestes 60 anos parece incrível mas é verdade já foram atendidas pela ACD 15 milhões de pessoas e isso vai continuar vai continuar com mais trabalho vai continuar com mais sacrifício vai continuar com mais dinheiro vai continuar com melhores médicos vai continuar com as máquinas mais adiantadas da tecnologia mas só vai continuar se nós conseguimos fazer você doar 5 reais você que já doou tantas vezes você que já doou no ano passado você doou com sacrifício será que os 5 reais que você doou no ano passado ou doou em outros anos será que fizeram falta para você será que a sua vida melhorou vocês sabem que é uma história bíblica de que Abrão fez um sacrifício e Deus recompensou Abrão dando a ele um povo o povo judeu claro que Deus não vai dar a você um povo vai dar você muito mais de um povo vai dar alegria no seu coração você vai dormir tranquilo sabendo que você fez um sacrifício mesmo sem poder você doou 5 reais liga então para 0500 12345 05 e doe apenas 5 reais tenho certeza que você vai ficar contente e tenho certeza que você quando passar por uma das unidades da ACD você vai olhar para a unidade e dizer aquele tijolinho aquela telha fui eu quem dei agora a ACD de uns anos para cá ela está ela está com dois bonequinhos ô Limi esses dois bonequinhos que muita gente gostaria de ter essa quem é é a Nina e esse quem é esses dois bonequinhos muita gente gostaria de ter então se você doar 100 reais você leva os dois bonequinhos e para doar 100 reais você tem que ligar para 0800 7752010 aí você doa 100 reais se você puder é claro e recebe os dois bonequinhos que eu tenho certeza você vai ficar contente toda vez que você vai olhar os dois bonequinhos você vai dizer assim ah eu fiz eu dei a minha contribuição e eu ganhei os dois bonequinhos que vão ficar em cima de algum móvel da minha casa e que sempre que eu olhar para eles até porque eles tem umas figurinhas engraçadas eu vou sorrir e não vou sorrir só com os lábios não vou sorrir só com os olhos eu vou sorrir com o coração bem vocês já sabem os dois bonequinhos a doação deve ser de 100 reais agora se você quiser um bonequinho só a menininha Nina ou o bonequinho Tom aí a doação é só de 60 reais bem já que estamos falando em histórias eu vou me despedir de vocês eu espero que muitas histórias vocês vão acompanhar os meus colegas artistas de todas as emissoras vão desfilar aqui e eles vêm com boa vontade vocês não imaginam durante nós começamos a produzir o Teleton no mês de julho agosto e a quantidade de artistas que telefona eu quero participar ah mas você mora longe não faz mal eu pago a minha passagem de avião eu faço questão de participar mas tem muita gente não mas eu canto um número então eu só dou boa noite não faz mal eu faço questão de participar do Teleton e nós agradecemos as emissoras que estão colaborando quando nós começamos era uma dificuldade agora não agora todas as emissoras colaboram com o Teleton todas as emissoras fazem questão de que os seus artistas venham aqui e fazem questão de nós atingirmos a meta é uma torcida nós sabemos que no finalzinho do programa algumas pessoas que tem possibilidades elas se apresentam e elas doam aquilo que provavelmente vai alcançar a nossa meta mas não quer dizer que nós vamos alcançar acontece isso todo ano pode ser que este ano aconteça também a meta desse ano é uma meta ambiciosa nós queremos nós precisamos não é que nós queremos nós precisamos de 20 milhões de reais precisamos no ano passado foi um pouco menos e no ano passado parece que era um ano que o Brasil não estava indo tão bem quanto agora é claro que o Brasil está melhor você talvez não esteja indo tão bem mas quem sabe quem sabe no próximo ano em 2011 com o novo governo com a Dilma e com o Lula os dois quem sabe podem ainda fazer a sua vida melhorar mas eles só vão fazer isso se Deus permitir e Deus é brasileiro e se Deus pudesse ele também viria até aqui e se Deus quisesse ele também colaboraria dando no mínimo cinco reais para aceder nós confiamos em Deus e confiamos em você pegue o telefone e disque 0500 1234505 muito obrigado a todos eu pretendo voltar amanhã vocês vão ver agora a história do Luan e depois do Luan vocês vão receber com muita alegria a responsável também por este teletom a nossa querida Hebe Camargo já que ele entrou na filosofia ontem ontem eu contei a história do cachorrinho que tinha a perna a perna com um defeito né e o cachorrinho ficou com a criança hoje eu vou contar uma outra história o Itamar de Oliveira ele manda as histórias para mim ele fica assistindo ele não vai dormir enquanto eu não conto a história dele ele me contou uma história que eu vou contar para vocês é que um homem chegou em casa do trabalho ele chegou cansado e irritado e encontrou o seu filho de 5 anos na porta da casa esperando por ele quando o pai chegou o filho falou pai eu posso fazer uma pergunta pode quanto é que você ganha por hora o pai respondeu isso não é na sua conta porque que você está me perguntando e o pai já já ficou agressivo já ficou nervoso se você quer saber de verdade eu ganho 50 reais por hora bem pai se é que você ganha 50 reais por hora você pode me emprestar 25 reais mas para que você ganha 25 reais respondeu o pai mais nervoso ainda você quer comprar mais um brinquedo você quer comprar mais alguma outra bobagem não, não não vou te emprestar 25 vá direto para o seu quarto e vá para a cama já estou aborrecido o menino calado foi para o quarto e fechou a porta chorando depois de algum tempo o pai já estava calmo e começou a pensar o que é que o filho gostaria de comprar com os 25 reais o filho não era de pedir dinheiro emprestado então ele foi até o quarto falar com o filho e disse filho eu tive um longo dia e acabei descarregando em você aqui estão os 25 reais que você pediu o menino se levantou sorrindo e tirou debaixo do travesseiro algumas notas que estavam amassadas o pai ficou nervoso de novo e disse para que é que você quer mais dinheiro se você já tem bem é porque eu não tinha o dinheiro suficiente mas agora que você me emprestou eu tenho eu tenho 50 reais e com 50 reais eu posso comprar uma hora do seu tempo que é quanto você ganha então já que eu vou comprar uma hora do seu tempo papai por favor amanhã chegue mais cedo em casa porque eu gostaria de jantar com você o pai arrasado o pai chorando abraçou carinhosamente o filho e pediu perdão essa história eu estou contando porque eu não sei quanto você ganha por hora mas eu tenho certeza que existem muitas crianças neste momento precisando de uma hora do seu trabalho e que estão aguardando a sua ligação são crianças especiais que felizmente não são seus filhos e que se fossem gostariam de jantar com você e gostariam de abraçá-lo a bíblia diz que se nós não fizermos a nossa parte as pedras farão em nosso lugar isso quer dizer que as crianças que são criaturas de Deus elas não ficarão desamparadas porque até as pedras ao comando de Deus vão se movimentar para ajudar essas crianças e vão se movimentar para ajudar essas crianças a pedido de Deus se você não fizer a sua parte olhe para o seu filho aí do seu lado olhe para a sua esposa e veja como eles estão felizes e com saúde só isto já é motivo para você levantar na cadeira e ligar para cá agora a quantia que você doar não vai lhe fazer falta e principalmente se você ganha 50 reais por hora ainda voltando a bíblia Davi disse nos seus salmos eu fui moço e hoje eu estou velho eu nunca vi um justo mendigar o pão isso quer dizer que uma pessoa com justiça e amor no coração não mendiga e nunca vai deixar um semelhante sem ajuda e sem auxílio você que está em casa não vai mendigar porque Deus não falha nas suas promessas e a sua ajuda mesmo que seja uma ajuda pequena vai ser necessária para construir e principalmente para manter as unidades da ACD e ajudar muitas crianças que precisam do seu amor do seu carinho e da sua solidariedade você vai ser dono de um tijolo você vai ser dono de uma telha dessa nova unidade que nós vamos construir e já estamos construindo nos dois terrenos que no ano passado foram doados pelo prefeito Kassab e pela prefeitura e as suas ações as suas boas ações sempre que você faz uma boa ação as suas ações são registradas por Deus no livro da vida e jamais serão esquecidas ou apagadas ligue agora para o teletom e dê com um sorriso dê com o coração aberto a sua contribuição eu tenho certeza que Deus vai se lembrar de você eu tenho certeza que hoje você vai dormir mais tranquilo vai dormir mais feliz dê a sua contribuição com 5 reais apenas ligue para 0500-123-4505 ligue porque nós estamos com 13 ainda 13.744.000 e nós pretendemos passar pela primeira vez dos 20 milhões tenho certeza que hoje você vai fazer com que nós nesse 13º ano 13 anos 13 anos nesse 13º ano nós vamos conseguir passar um pouco creio eu dos 20 milhões vamos lá quero ver bem pessoal mais um ano passou e nós estamos voltando aqui para pedir a sua ajuda a primeira coisa que eu falo é o nosso número de telefone 0500-123-4505 você ligando no seu celular ou ligando no seu telefone fixo não tem problema nós vamos receber 5 reais há quanto tempo que nós pedimos a vocês só 5 reais não? há mais de 10 anos creio eu esses 5 reais há 10 anos atrás eles valiam muito mais do que 5 reais mas nós continuamos pedindo a vocês só 5 reais e se vocês nos derem só 5 reais eu tenho certeza que nós vamos fazer muita coisa pelas crianças que necessitam eu tenho dito a vocês que pessoas de toda a América Latina deixam os seus países e vêm ao Brasil procurar a ACD pagam muito dinheiro porque elas podem pagar e elas pagam com satisfação porque o dinheiro que elas pagam é para ajudar o filho delas ou o neto delas e para ajudar outras crianças que não são seus filhos que não são seus netos mas que precisam da mesma proteção do mesmo carinho e dos mesmos cuidados que o filho ou o neto dessas pessoas precisam a ACD está com as portas abertas para aqueles que precisam e para aqueles que não precisam e que podem pagar neste Teleton nós estamos tentando alcançar uma importância grande eu sei que é grande eu sei que nós vamos precisar do auxílio dos empresários na última hora os empresários vêm até aqui e oferecem aquilo que eles podem oferecer mas eu gostaria de chegar aqui amanhã e de encontrar a meta quase alcançada não com o auxílio só dos empresários com o seu auxílio com a sua solidariedade com a sua boa vontade com o seu coração eu gostaria de chegar aqui amanhã e já encontrar os 24 milhões registrados no nosso caixa e depois então que viessem os empresários e que nos dessem mais alguma contribuição não é que nós queremos muito não é que pra mim pessoalmente vale muito mais os seus 5 reais do que os muitos reais daqueles que podem dar muitos reais eu sei que os seus 5 reais eles são dados com dificuldade mas eles são dados com o coração e se você puder pegar no seu celular e ligar pra cá eu agradeço vamos tentar conseguir atingir o nosso objetivo vamos continuar auxiliando as crianças pobres que precisam da colaboração da ACD o telefone eu repito 0500 123 34505 a ACD me entregou este bonequinho este bonequinho parece que é o boneco que se chama Tom Tomzinho muita gente gosta desse bonequinho muita gente até gostaria de comprá-lo numa casa de brinquedos só que ele não está à venda se você quiser consegui-lo não é pelo valor do bonequinho é que se você nos der 60 reais você vai ter como lembrança este bonequinho e sempre que você olhar pra ele você vai deixar encostado num móvel qualquer você vai se lembrar da sua doação da sua boa ação e tem pessoas que querem essa bonequinha ela é mais engraçadinha ela tem esse cabelo bonitinho bem são os dois bonequinhos da ACD você pode levar o Tomzinho e você pode levar a Nina os dois bonequinhos juntos vão custar 100 reais você vai colocá-los por algum tempo em algum lugar da sua casa e eles sempre vão lembrar a você que eles estão lá porque você colaborou com a ACD eles estão lá olhando pra você porque você ajudou aqueles que necessitavam da sua ajuda começa agora o Teleton a nossa colega Eliana vai receber os aplausos do público e os nossos colegas desta emissora e de outras emissoras estarão conosco até amanhã pedindo que você colabore que você telefone pra nós que você pela décima quarta vez ajude a ACD e agora as minhas colegas de trabalho aqui reunidas vão dispensar para esta querida artista do SBT que hoje vira uma artista da ACD vão dispensar muitas palmas de carinho e de amor para Eliana que vem aí agradeço muito as palmas de vocês e gostaria que cada uma dessas palmas se transformassem em 5 reais que vocês em casa ligassem para cá porque eu estou vendo eu não sou pessimista é claro que eu já vi lá nos bastidores a turma do cheque e com essa turma do cheque que aparece sempre depois das 11 horas eu acredito que seja possível nós chegarmos hoje a nossa meta de 24 milhões de qualquer maneira é uma surpresa é uma surpresa nós não sabemos o que vai acontecer mas eu tenho certeza que agora eu nem sei em quanto nós estamos então onde é que está o placar hoje 10 milhões e 761 o placar está ali 10 milhões e 761 mil e 900 reais agora quando eu chego aqui quando eu chego aqui as surpresas ficam reservadas porque eu entro sempre no final é você é sabido é depois dessa maratona de todos vocês brilharem aqui durante o dia todo então eu chego às 11 horas da noite porque eu sei que a partir das 11 as pessoas começam a ficar ansiosas querem dormir e tem alguém que quer dormir mas que quer falar comigo antes é uma pessoa muito conhecida muito conhecida do Brasil através do noticiário é o Eike Batista Eike Batista agradecer a vocês todos que deram uma pequena ou uma grande contribuição o nosso interesse aqui o interesse do SBT é fazer com que a ACD cresça a cada ano que passa porque nós sabemos que o dinheiro que é entregue a ACD é muito bem aplicado é muito bem dirigido principalmente para as pessoas que são necessitadas nós sabemos que a ACD é procurada por gente que tem dinheiro por gente que faz questão de pagar bem porque quando se pode pagar está se pagando por alguém que não pode pagar e o número de pessoas que não pode pagar é maior infelizmente do que o número de pessoas que pode pagar graças a vocês nesses 14 anos a ACD tem feito o melhor possível e nós esperamos que nos próximos anos estejamos todos aqui com saúde desse lado e todos aqui e todos ali com saúde também e que Deus abençoe os nossos lares e que Deus abençoe a todos vocês que colaboraram nesse empreendimento da ACD uma boa noite e até o próximo ano se Deus quiser é pessoal muito obrigado é mais um ano que passou né faz 15 anos que chega numa sexta-feira à noite eu fico diante da câmera para fazer um pedido aos meus amigos aos amigos do SBT e aos telespectadores faz 15 anos que eu e os meus colegas todos nós que trabalhamos em televisão tentamos sensibilizar o coração de vocês não é difícil porque o que nós estamos tentando fazer vocês fariam mesmo sem a nossa colaboração quando nós começamos se não me falha a memória a ACD tinha apenas um local de atendimento hoje graças a vocês nós temos mais de um mais de um local não sei quantos são atualmente mas eu sei que quando você quer fazer uma casa você junta um dinheirinho você dá uma entrada ou então você compra a casa e o problema está resolvido agora para manter a casa é o seu dia a dia você tem que manter a sua casa e nós fizemos um gigante e para mantermos esse gigante é difícil a manutenção é difícil principalmente para as pessoas que se relacionam com a ACD os médicos as voluntárias todos nós que temos relação com a ACD fazemos questão de dar o melhor de nós e de dar o melhor dos serviços e darmos o melhor de nós é grátis mas darmos o melhor serviço não é grátis é difícil e é caro por esse motivo este ano nós não vamos aumentar o gigante não nós vamos ficar com o que já temos e vamos precisar de 25 milhões de reais para manter aquilo que nós fizemos aquilo que vocês fizeram a manutenção é cara mas nós vamos mais uma vez apelar para a solidariedade apelar para o coração de vocês para que possamos trazer as pessoas que vivem no nosso país e as pessoas que vêm de outros países com recursos mas que não encontram nos outros países o apoio médico e o apoio sentimental que a ACD dá a todos aqueles que a procuram faz 15 anos que nós começamos esse nosso trabalho a minha missão nesse trabalho é mínima porque deixar que o SBT propague e peça pela ACD eu acho que qualquer empresário de televisão faria isso no mundo todo todos fazem aqui no Brasil eu tive a sorte de ser escolhido para ser o porta-voz da ACD pelo menos durante um ou dois dias por ano eu vou relembrar até para ver como é que eu era quando começou o primeiro Teleton vamos ver obrigado professores pelas palmas obrigado pela percepção olhe para você e veja o quanto nós somos abençoados é a terceira vez que eu estou fazendo a abertura do Teleton Deus nunca se esquece daqueles que com muito sacrifício ajudam os seus irmãos e semelhantes essas pessoas infelizmente elas não vão ficar boas não elas podem melhorar e esse Teleton iria ajudar a muitas pessoas que tem alguma deficiência agora se você quer ser feliz para toda a vida ajude alguém que precisa vamos dar as mãos vamos mobilizar todo o país por uma causa única nós já deixamos muita gente mais satisfeita porque encontraram nas unidades da ACD encontraram apoio encontraram tratamento encontraram bem-querência e vocês que estão em casa e vocês que estão vivendo vocês fizeram as unidades o que estas pessoas deficientes precisam é de uma única palavra essas pessoas precisam de oportunidade a partir de agora você vai pensar nas pessoas que tem mais problemas do que você e se Deus pudesse ele também viria até aqui e se Deus quisesse ele também colaboraria dando no mínimo cinco reais para a ACD é que pra mim pessoalmente vale muito mais os seus cinco reais do que os muitos reais daqueles que podem dar muitos reais eu sei que os seus cinco reais eles são dados com dificuldade mas eles são dados com o coração não mudou muito né o que o Santos continua com o mesmo palitoca o mesmo microfone e 15 anos mais velho mas nesses 15 anos nós todos do SBT nós todos da ACD estamos contentes porque nós temos a ACD eu estou recebendo aqui a informação a ACD tem 62 anos em atividade tinha só um posto de atendimento hoje são 16 unidades em atendimento e temos duas unidades em construção serão 18 postos de atendimento são 68 mil equipamentos ortopédicos que foram produzidos em 2011 o trabalho da ACD é um trabalho constante nós vamos tentar agora conseguir mais 25 milhões eu disse numa das uma das vezes que passou aí agora de que é importante nós esperarmos amanhã é importante nós recebermos aqui os empresários esses empresários dão com o máximo de boa vontade significa muito para mim significa muito para o SBT significa muito para a ACD mas sinceramente é muito mais significativo o cinco reais que você dá já há muito tempo já há dois ou três anos atrás me disseram mas o Silvio Santos cinco reais é muito pouco tem empresas pedindo mais de cinco eu digo mas o que porque aumentar o que a contribuição é voluntária você dá cinco reais se você puder dar e tem pessoas que não podem dar tem pessoas que faz falta cinco reais mas a estas pessoas que faz falta cinco reais é que nós devemos agradecer porque estas pessoas estão fazendo um sacrifício as pessoas que podem assinar um cheque por qualquer motivo ok nós recebemos agradecemos mas nós agradecemos muito mais a você que não pode dar que para você dar você vai ter que disposto de alguma coisa você vai ter que deixar de fazer alguma coisa para dar os seus cinco reais e nós continuamos pedindo só cinco reais não dê mais se você não puder dar mas se você puder dar cinco reais dê e se você não puder dar qualquer que seja o motivo vamos torcer para que a sua vida melhore vamos torcer para que o seu coração se abra um pouquinho mais e vamos torcer para que no próximo ano e nos próximos anos vocês colaborem com cinco reais agora muita gente também gostaria de ter as lembranças que nós oferecemos para aqueles que contribuem as lembranças que a ACD oferece e que o SBT divulga até me chamou atenção porque eu acho que eu não recebi ainda mas eu tenho visto todos os anos esse bonequinho aqui é um bonequinho já antigo creio eu que esse bonequinho como é o nome desse bonequinho? é o Tom é esse bonequinho acho que é o primeiro que começou hoje quem der uma contribuição quem fizer um donativo de 60 reais recebe em casa esse bonequinho que é o Tom essa bonequinha também eu acho que ela não tem 15 anos mas ela começou depois do Tom como é o nome dessa bonequinha vocês sabem? Nina é Nina Nina essa bonequinha também é uma linda bonequinha e ela também para quem contribui com 60 reais recebe agora essa bonequinha nova nós estamos fazendo eu não não estou fazendo nada porque a ACD me comunicou agora que está fazendo um pedido aos internautas que deem nome para esta bonequinha quando eu cheguei aqui antes do programa começar eu olhei para essa bonequinha e perguntei e para conseguir essa bonequinha que é nova é o primeiro ano ela está nascendo neste ano qual é a importância? bom, a importância parece que são 70 reais é isso mesmo? 70 então quem quiser os 3 bonecos vai pagar 160 reais recebe os 3 bonecos recebe o Tom é o Tom recebe a Nina e recebe a bonequinha agora a bonequinha não tem nome numa brincadeira aqui com o auditório eu perguntei qual o nome que vocês dariam a essa bonequinha vocês vão responder nós não votamos ainda nem sabia que estava em votação pela internet mas eu perguntei para o auditório qual o nome que nós deveríamos colocar nessa bonequinha e é verdade não é? ela lembra a Hebe Camargo não lembra? bem, eu não sei qual é o critério mas Hebinha seria um bom nome não seria? sim sinceramente não seria? sim porque ela tem características pelo menos o cabelo é loiro o sorriso ela dá uma impressão de alegria seria bom batizá-la de Hebinha então se isso acontecer no próximo ano nós teremos a Hebinha enriquecendo a nossa coleção de bonecos vamos aguardar os acontecimentos e vamos esperar que os telespectadores votem mas não não vote apenas não nós precisamos que você nos dê a sua contribuição nós vamos aguardar os empresários na noite de amanhã mas eu gostaria de chegar aqui na noite de amanhã e gostaria que me dissessem olha os empresários estão aí mas o que falta para chegarmos a 25 milhões é muito pouco o público já colaborou já estamos muito perto ou já chegamos nos 25 milhões é claro que para nós é muito difícil porque cada vez que nós pedimos a vocês 25 milhões nós nos comprometemos a no próximo ano ter também no mínimo 25 milhões então torcer para que nós tenhamos 30 milhões torna o nosso trabalho mais difícil porque se nós já conseguimos 30 no próximo ano vamos pedir 30 também é eu não quero fazer nenhum pedido eu quero que a boa vontade a solidariedade e o coração de vocês determinem nós precisamos para manter a CD para manter as 16 unidades funcionando bem com bom atendimento com bons recursos nós precisamos de 25 milhões se vierem os 25 milhões ótimo se vier um pouco mais de 25 milhões ótimo mas o trabalho nosso no próximo ano vai ser mais difícil e se vierem menos de 25 milhões não faz mal nós vamos nos conformar com menos e vamos trabalhar com a mesma boa vontade vamos trabalhar com o coração para conseguirmos manter aquilo que nós plantamos manter a CD parece que foi ontem mas já se passaram 16 anos e eu me lembro que há 16 anos atrás quando eu me dirigia aos telespectadores e quando os meus colegas também falavam com vocês nós pedíamos uma doação de 5 reais há 16 anos atrás hoje vamos continuar pedindo os mesmos 5 reais vocês vão te convir que os 5 reais de hoje são muito muito menos do que os 5 reais de há 16 anos mas nós ficamos contentes que você deixe de comprar um maço de cigarro uma vez por ano que você deixe de comprar algumas cervejas uma vez por ano que você deixe de ir ao cinema uma vez por ano e que você dê a sua contribuição nós fazemos questão da sua contribuição se alguém quisesse chegar na ACD ou se a ACD quisesse que poucas pessoas fizessem doações seria muito mais fácil as voluntárias da ACD procurariam os empresários cada empresário daria uma quantia grande e nós conseguiríamos atingir a nossa meta mas não é essa não é essa a intenção da ACD a ACD quer fazer para o povo com a ajuda do povo nós tínhamos apenas uma unidade ali perto no Ibirapuera nós temos hoje 16 unidades duas estão em construção ainda uma está em construção na cidade de Campina Grande da Paraíba e a outra está em construção em Vitória do Espírito Santo este ano nós vamos aumentar a nossa unidade principal que é um dos melhores hospitais ortopédicos do Brasil e do mundo talvez é um hospital que está no Parque Ibirapuera nós vamos ampliar esse hospital nosso número de pessoas que vão procurar a ACD cresce a cada semana que passa são crianças que por qualquer motivo a gente não sabe nasceram com deficiência são pessoas que num desastre também por qualquer motivo se machucam e precisam recorrer a ACD se você puder nos ajudar nos faça esse favor eu tenho certeza que você vai dormir mais feliz eu tenho certeza que você vai ficar mais contente porque quando você vai ao cinema você paga e fica contente por ter visto um filme quando você senta num barzinho você paga e fica contente por ter comido e por ter bebido no barzinho sempre que você faz alguma coisa que você gosta você paga e eu tenho certeza que você vai pagar porque você gosta da ACD você sabe que a ACD faz questão da sua contribuição você sabe que a ACD quer continuar progredindo com o seu auxílio a ACD poderia recorrer de outras formas a poucas pessoas mas não o que nós queremos é que você quando passe por uma ACD você saiba que ali tem um pouco de você tem uma contribuição que você deu num desses dezesseis anos hoje nós vamos começar o programa e nós temos nunca nós fomos tão nós fomos tão ajudados hoje pela primeira vez eu acho eu perguntei para eu perguntei para o produtor do programa se a Record permitiu que alguém viesse permitiu perguntei para se a Globo permitiu que alguém viesse permitiu se a Bandeirantes permitiu que alguém viesse permitiu se a Rede TV permitiu que alguém viesse permitiu hoje felizmente todas as emissoras de televisão estão colaborando estão permitindo que os seus artistas venham e que os seus artistas peçam a vocês que colaborem com cinco reais eu tenho certeza que você vai pagar os cinco reais para que você continue sendo feliz o Livia está me mostrando aqui os bonecos que vocês podem comprar ajudando a aceder esse bonequinho aqui é o boneco Tonzinho se você quiser comprar só o Tonzinho você vai doar sessenta e cinco reais se você essa bonequinha aqui muito bonita é uma bonequinha que vocês já conhecem creio eu não é o primeiro ano essa bonequinha é Nina Nina e ela custa também você vai doar sessenta e cinco reais vocês vejam que é uma dupla bem simpática uma dupla bem simpática e a ACD ela fez em homenagem a nossa querida Hebe Camargo ela fez essa outra bonequinha loirinha que nos lembra a nossa saudosa Hebe Camargo essa bonequinha vocês mesmos através de votação vocês chamaram no ano passado de Ebinha a Ebinha talvez seja por causa da cadeirinha de rodas ela custa um pouco mais ao invés de sessenta e cinco você vai doar setenta e cinco reais isso quer dizer que você se você quiser as três bonecas da ACD você vai doar cento e setenta e cinco reais eu tenho certeza que não é muito pra você que pode doar se você não puder não faz mal o que nós queremos é que você por favor entre em contato conosco e nos ajude com cinco reais todos os anos quando chega a meia noite chega a uma hora da manhã no máximo todos nós saímos daqui contentes todos nós nos abraçamos as voluntárias da ACD os médicos da ACD os diretores da ACD os artistas que comparecem ao programa todos nós ficamos contentes porque não é a nossa ajuda é a nossa satisfação em ver que crianças e adultos serão ajudados por um dos melhores hospitais da América do Sul desde já eu agradeço espero vê-los amanhã amanhã à noite com saúde espero vê-los contentes e espero que vocês gostem do nosso show eu tenho visto que muita gente que não vê televisão gosta de ler mas hoje geralmente quando é o teletom essas pessoas que geralmente não veem televisão não veem porque não tem o hábito mas todas essas pessoas quando é o dia no teletom elas dão uma ligada elas dão uma olhada e de um modo geral quase todas contribuem com alguma coisa então faça você também a sua contribuição o nosso telefone é 0500 12345 05 preste atenção 0500 12345 05 é pra você doar 5 reais é só o que eu peço a vocês quem quiser doar mais ok nós receberemos de braços abertos a todos muito boa noite e dentro de mais alguns instantes mais de 100 artistas qual é o número de artistas que vem? 100 e 130 artistas vão desfilar neste show que começa agora e termina amanhã quando eu tenho certeza nós chegarmos aos 26 milhões não é isso? nós gostaríamos de chegar aos 26 milhões ano passado nós queríamos chegar aos 25 milhões e passamos nos 25 milhões nós não queremos passar não se vocês nos derem puderem nos ajudar com 26 milhões isso vai ser muito útil pra nós porque não é só a construção a ampliação da nossa sede não nós começamos com uma um hospital e hoje já são 16 com mais dois com mais dois que estão em construção Campina Grande da Paraíba e Vitória no Espírito Santo então por favor eu peço a vocês de todo o coração que vocês nos ajudem só com 5 reais ficamos satisfeitos muito obrigado eu queria agradecer a todos vocês mais um ano eu acho que agora que horas são hein? 30 horas tem 30 horas uma 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 hora e sete uma hora e sete minutos? sim bem eu não sei que hora nós terminamos no ano passado mas agradecer a vocês pela solidariedade agradecer a vocês por mais um ano que nós conseguimos atingir a nossa meta nos 16 anos nos 16 anos eu acho que em todos os anos nós atingimos a meta é claro é claro que nós contamos com colaboradores como a Hipercard como o Bradesco como as lojas Riachuelo todos como o Itaú nós sempre esperamos que no final estes que nos ajudam estragam os seus cheques e com os cheques deles nós conseguimos chegar na meta mas eu tenho certeza que com o passar de mais alguns anos tomara que eles continuem nos ajudando mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir uma importância bem maior porque vocês vão ser ajudados por Deus e esta ajuda e com esta ajuda vocês vão ter saúde vocês vão ganhar mais dinheiro e todos os anos vocês vão contribuir a todos um grande abraço até o ano que vem passa pra cá passa pra cá não vai embora não não vai embora não agora olha eu queria aproveitar a oportunidade e dizer a vocês que hoje hoje nessa gravação do programa Silvio Santos estou anunciando o começo do que nós fazemos anualmente que é o começo do teletop eu tenho certeza que vocês que estão em casa não vão nos decepcionar tenho certeza que vocês vão colaborar eu sei eu sei que nós vamos tentar atingir 26 milhões de reais não é fácil mas já faz parece que dois ou três anos que nós estamos tentando atingir os 26 milhões e nós temos conseguido graças ao coração de vocês graças à simpatia de vocês enfim graças ao altruísmo de vocês se vocês puderem colaborar é só ligar pra cá o telefone parece que eu não sei ainda porque eu estou baseando diretamente no meu programa mas vocês querendo ligar pra cá vocês podem ligar eu vou receber a informação mas façam isso se vocês puderem porque as pessoas que vão necessitar do seu dinheiro é muito difícil pra elas se tratarem porque elas não têm recursos e mesmo aquelas que têm recursos saem de outros países e vêm para o Brasil o Brasil está muito aparelhado graças à ACD para socorrer e para dar assistência às pessoas que tiveram qualquer problema então se vocês puderem hoje no Teleto que vai começar hoje hoje que é sexta-feira à noite e que vai terminar amanhã se vocês puderem façam como fizeram no ano anterior nos anos anteriores nos ajudem vocês estarão ajudando uma boa causa nós continuamos a perseguir a meta de 26 milhões eu sei que não é uma meta fácil nós continuamos a pedir a vocês 5 reais eu sei também que 5 reais hoje valem mais do que os 5 reais do ano passado porque também não é fácil ganhar os 5 reais mas se vocês puderem abram mão tem uma fábula que eu li há muito tempo eu não lembro quanto mas eu acho que é na Bíblia que diz que Jesus estava olhando pessoas que estavam aderindo a uma causa que estavam dando uma contribuição para uma causa qualquer então Jesus via que as pessoas que chegavam depositavam uma grande importância ou outras chegavam dava uma grande importância então Jesus viu que chegou a senhora e deu apenas duas moedas ele então parece que ele falhou ele falou com os apóstolos vocês viram? essa pessoa que deu duas moedas ela deu tudo que ela tinha e as outras pessoas que deram muito dinheiro deram um pouco do muito que elas tinham então façam como essa pessoa que deu duas moedinhas que era tudo que ela tinha eu não quero que você dê tudo que você tem mas se você puder ofereça cinco reais para o Teleton desde já eu fico agradecido nós vamos ter um desfile que vai começar hoje que dia hoje é quinta então vai começar amanhã amanhã sexta hoje é sexta então vai começar hoje à noite vai começar hoje à noite muitos artistas estão combinados artistas da Globo artistas da Bandeirantes artistas da Record artistas da Red TV todas estão colaborando temos algumas emissoras que também estão estão operando conosco estão transmitindo conosco faça-nos esse favor que você já fez em anos anteriores colabore com cinco reais não precisa mais de cinco reais se vocês colaborarem com cinco reais eu tenho certeza que nós vamos atingir a nossa meta é difícil mas não é impossível temos atingido a meta nos anos anteriores nós estamos contando com a colaboração dos bancos estamos contando com a colaboração dos empresários que no final da noite de amanhã eu tenho certeza eles vão aparecer trazendo os cheques mas não vamos contar só com eles porque por mais que eles tragam não vão conseguir os 26 milhões vamos contar com os cinco reais cada um de vocês se vocês puderem telefone estou recebendo agora o telefone é 0500 é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5 é só para aparecer no vídeo é 0500 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5 eu estou fazendo isso no meu programa que é gravado hoje pela tarde porque não vale a pena tirar todas essas pessoas aqui e colocar em outro estúdio mas eu tenho a impressão que elas também que estão me ouvindo aqui estão torcendo e qualquer uma delas também poderá poderá oferecer os cinco reais para o nosso programa para o Teletón muito obrigado a todos e amanhã à noite eu venho até aqui para ver o resultado mas eu tenho quase certeza não posso garantir porque se nós ficarmos garantindo vai acontecer vai acontecer com o Brasil garanto que vou ganhar garanto que vou ganhar e aí os alemães não deixaram o Brasil ganhar então por favor não banquem os alemães deixem nós brasileiros ganhar se vocês puderem ofereçam cinco reais e amanhã nós nos vemos no encerramento do programa eu quero dizer a vocês que nós precisamos chegar na meta eu acho que durante esses anos todos que eu tenho vindo aqui houve um ano em que nós não conseguimos atingir a meta eu não lembro qual foi mas hoje eu estava vendo na internet houve um ano em que nós fizemos o que foi possível e não conseguimos atingir a meta tomara que isso não aconteça este ano agora há uma frase muito conhecida é um ditado até que diz que quem dá aos pobres empresta a Deus todo mundo conhece esse ditado não quer dizer que vocês dando uma contribuição vocês vão emprestar a Deus mas Deus que está olhando tudo provavelmente vai também agradecer a sua contribuição agora eu também lembro de uma de uma historinha que os judeus contam porque quando termina o ano judaico e quando vai começar e quando vai começar o dia do perdão há um espaço de dez dias então termina o ano do judeus judaico e então tem dez dias para começar então para se comemorar o dia do perdão e nesses dez dias dizem que Deus coloca o nome de qualquer um de nós no livro da vida agora é claro que também para Deus colocar o nosso nome no livro da vida também há um hábito vamos ver se se eu me lembro desse hábito se você há uma frase que diz com relação a esse livro da vida de chorando mas de de aborrecido mas de aí você ganha dois anos de vida tem tem uma outra etapa que diz de com uma das mãos mas não faça com que a outra mão saiba que você está dando quer dizer dê com descrição aí você sendo discreto naquilo que você dá naquilo que você ajuda você ainda não tem mais dois anos de vida tem quatro anos de vida agora depois tem uma outra tem uma outra etapa que diz dê sorrindo dê com muita alegria no coração aí você tem mais aí são seis anos de vida e a última etapa é dê mas dê para uma instituição então você tem mais oito anos de vida se você der para uma instituição que é o nosso caso eu não garanto que você vai ter oito anos de vida mas diz a lenda diz a história que isso é possível então se você der a sua contribuição você está dando mas dê com o sorriso dê com o coração quem sabe Deus coloca você hoje no livro da vida mas a garantia é de um ano só do ano que vem tem que renovar garantia de um ano só no ano que vem tem que renovar bom e agora e agora que eu já contei essa historinha tem que chamar os meus convidados não mas eu queria mais uma vez avisar a vocês que não vamos ficar achando que tudo vai ser fácil não vai a gente chegar a vinte e seis milhões esse ano aliás eu quero lembrar vocês que quando começou o Teleton também começou com a doação de cinco reais até hoje nós estamos com cinco reais tem muita gente que quer pedir vinte quer pedir trinta quer pedir dez não importa mas eu acho que aqueles cinco reais que você deu alguns anos atrás valia muito mais do que os cinco reais que você vai dar hoje eu não quero que você dê dez nem vinte nem trinta eu ficaria muito satisfeito se vocês que deram nos anos anteriores deram cinco reais continue dando cinco reais se você der cinco reais eu tenho certeza que você vai dormir mais feliz se você não der você não pode realmente dar não faz mal torça para que a sua vida melhore e torça para que no próximo ano você possa dar a sua contribuição de cinco reais eu fico muito satisfeito a ACD também ficará muito satisfeita se você que está nos ouvindo como já fez nos anos anteriores se você hoje nos der cinco reais só cinco reais agora assim hoje eu pedi ao Itamar que fizesse uma página para mim falar sobre gratidão porque hoje o tema o tema do Teletão é gratidão deixa eu ver como é que eu vou começar vou ler ali no Teletão pronto eu vou contar para vocês uma pequena história de autoria do meu colega Itamar Oliveira uma senhora estava com o carro parado no acostamento era noite e chovia muito forte um jovem chamado Renato parou seu carro e se aproximou a senhora pensou pelos trajes simples de Renato que pudesse ser um bandido Renato percebeu que ela estava com medo e disse eu estou aqui para ajudar não se preocupe entre no carro que está mais quentinho para uma senhora de idade avançada um pneu furado na noite escura já era bastante ruim o jovem Renato colocou o macaco levantou o carro e trocou o pneu ele Renato ficou um tanto sujo e ainda feriu uma das mãos a senhora contou que estava por ali de passagem e não sabia como agradecer pela preciosa ajuda ela perguntou quanto devia e Renato respondeu que gostava de ajudar e o Renato disse se a senhora quiser me pagar quando encontrar alguém que precise de ajuda lembre-se de mim e também ajude alguns quilômetros depois a senhora entrou em um pequeno e simples restaurante a garçonete veio até ela trouxe-lhe uma toalha limpa para secar o cabelo molhado e lhe dirigiu um doce sorriso a garçonete estava grávida de oito meses mas mesmo sentindo algumas dores estava trabalhando porque precisava de dinheiro para o neném que ia nascer mas estava ali pronta para servi-la a senhora ficou imaginando como alguém que tinha tão pouco podia tratar tão bem a uma estranha ela então se lembrou de Renato e deixou em cima da mesa do restaurante quatro notas de cem reais e as notas vinham com um bilhete dizendo você não me deve nada eu já tenho bastante alguém me ajudou hoje e da mesma forma estou lhe ajudando se você quiser me reembolsar por este dinheiro não deixe este círculo de amor terminar com você ajude alguém naquela noite quando foi para casa cansada e deitou-se na cama seu marido já estava dormindo e ela ficou pensando no dinheiro quatrocentos reais e no bilhete que a senhora deixou escrito como pôde aquela senhora saber o quanto ela e o marido estavam precisando o bebê estava para nascer no próximo mês e a situação do casal estava bem difícil ficou pensando na bênção que havia recebido deu um grande sorriso agradeceu a Deus virou-se para o marido que dormia ao lado deu-lhe um beijo macio e sussurrou eu te amo Renato o mesmo Renato que havia trocado o pneu e se você quiser saber qual é a moral da história peça aos seus amigos que doem cinco reais para o teletor e não deixe o círculo do amor terminar com você só isso acabou meu trabalho acabou a minha colaboração acabou eu espero que vocês tenham saúde e que vocês no próximo ano aqueles que não puderam doar este ano por qualquer motivo que Deus os ajude e aqueles que doaram eu tenho certeza de acordo com o ditado quem dá a quem precisa empreste a Deus ou um pouco parecido vocês estão emprestando a Deus e Deus vai abençoá-los em recompensa pelo bom coração que todos vocês têm a todos obrigado e bom dia boa madrugada tchau pessoal essa importância qual foi a importância total do jogo das palavras do roda roda e quem sabe da importância total eu acho que foi um pouco mais quem ganhou quem ganhou a competição bem a Luciana Gimenez ganhou a competição o total foi 44.350 só isso é só isso que bem eu não sei essa importância nós vamos guardar no final se por acaso nós não atingirmos os 28 milhões nós entregamos essa importância para o Teleton tomara que fique faltando 40 milhões 40 mil reais né tomara que fique faltando 40 mil reais bem essa plateia que está aqui já há algum tempo mas como é que vocês fazem isso a plateia o programa começou ontem às 10 e meia 11 horas e a plateia vai sendo modificada a cada duas horas quer dizer que vem 200 pessoas vão embora aí vem mais 200 vão embora então já chegaram até aqui até nesse momento mais de mil pessoas é 200 de cada vez muito bem podem bater palmas podem bater palmas isso eu quero dizer que vocês vocês vão encerrar o Teleton vocês acreditam que nós vamos chegar aos 28 milhões eu não sei uma coisa que me surpreendeu é que nós começamos o Teleton há 20 anos e há 20 anos a importância que vocês doavam era de 5 reais agora quanto representa os 5 reais de 20 anos e os 5 reais de hoje eu tenho a impressão que se fizeram se fizerem um cálculo esses 5 reais de 20 anos representa muito mais do que os 5 reais de hoje e com os 5 reais de hoje você praticamente não pode comprar nada mas você pode se você quiser você pode ainda aproveitar e dar a sua contribuição para a ACD eu tenho a impressão que desde ontem até hoje quem ligou a televisão em qualquer lugar do Brasil já passou pelo SBT mesmo que não tenha parado passou e já sabe que nós estamos realizando o Teleton então se você puder contribua com 5 reais se você não puder é que você realmente está mal e vamos torcer para que a sua vida melhore e no ano para o ano que vem quando a sua vida melhorar você ao invés de doar 5 reais você doa 10 reais e quem já viu que nós estamos apresentando o Teleton e não quer doar é porque infelizmente não simpatiza com a causa e não quer doar mas nós estamos com quanto até agora estamos com 19 milhões puxa quando eu vi o programa em casa antes de sair estava em 14 milhões a Patrícia estava entrando no palco então já estamos em 19 é possível que se alcance assim todo ano nós ficamos torcendo será que vai dar será que não vai dar depois chega a tropa do cheque e com a tropa do cheque nós conseguimos chegar nos 28 milhões não sei se vamos alcançar mas tomara que falte 40 mil porque se faltar 40 mil o dinheiro da Luciana o dinheiro do Rodrigo Faro e o dinheiro do Ratinho vão encerrar o Teleton com chave de ouro tomara que fique faltando 40 mil reais bom e agora o que eu faço eu quero apenas pedir a vocês mais uma vez diante dos apelos que já foram feitos desde ontem até a um minuto atrás eu gostaria que vocês doassem que vocês contribuíssem com 5 reais eu acho que hoje pouca coisa se pode comprar com 5 reais eu acho que até o preço do cafezinho a informação que eu tive porque eu não tomo cafezinho mas acho que cada xícara de café está custando 2,50 no máximo enfim duas xícaras de café que você deixa de tomar num dia só e você sempre que pensar no cafezinho ah teve um dia que eu não tomei duas xícaras de café porque eu dei 5 reais para o Teleton uma cerveja está custando mais de 5 reais então teve um dia que eu não tomei uma cerveja porque eu dei 5 reais para o Teleton e quanto custa os pãezinhos pequenos sabe quanto custa eu sei lá é por quilo e quanto custa um quilo de pão depende da padaria bem mas o que eu estou chamando a atenção de vocês é que é uma importância pequena eu me surpreendo mesmo que 20 anos 20 anos eu comecei o Teleton pedindo a vocês que doassem 5 reais puxa nesse tempo todo eu continuo pedindo a vocês 5 reais deve ter deve ter sido uma desvalorização extraordinária os 5 reais de 20 anos atrás representa muito mais do que os 5 reais atuais mas não faz mal mesmo assim eu acho que é uma doação e muitas vezes já conversaram comigo dizendo vamos aumentar para 10 não não vamos aumentar porque isso aqui não é nada a venda cada um dá o que pode se você puder dar 5 reais dá 5 reais nós não pedimos que você dê 1 real porque eu acho que o trabalho que nós vamos ter e a despesa que nós vamos ter para recolher de você 1 real eu acho que é mais do que 1 real mas continue se você puder colaborando com 5 reais Deus que ajude a sua família Deus que dê a vocês muita saúde porque tem aquele ditado que diz quem dá empresta a Deus então vocês hoje vão dar e Deus vai ficar devendo um empréstimo a vocês e esse empréstimo vai ser com saúde com felicidade e vai fazer com que a sua família toda ela seja saudável reconhece a história dos dois cavalos? não você não? então não vocês podem ir embora que agora é hora dos cavalos onde é que está onde é que está onde é que está a minha câmera olha aqui eu vou contar para vocês não quero ver qual é a câmera que eu vou olhar para mim ler no telepronto eu já esqueci eu não esqueci da história porque ele quando me contou a história eu redigi um pouquinho assim eu vou contar para vocês uma história que eu ouvi do meu colega Itabar Oliveira Música 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 Legenda Adriana Zanotto